Boa tarde, primeiramente, Fora Temer. Nós, essa mesa, ela tem um formato, já de acordo com os objetivos do ciclo de debate, um seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo, fundação ligada ao PT, do qual eu sou membro do Diretório Nacional, e nós vamos dar as boas-vindas e, em seguida, já iniciarmos o ciclo de debates. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar aqui a companheira Berenice, o Diretor Nacional do PT, também ao nosso querido professor Amir Sala, que está aqui. É um prazer ter o senhor aqui, mais uma vez, em São Luís, dando essa contribuição que o senhor vem dando no Brasil todo. Saudar também o deputado Zé Inácio, que está aqui, deputado do PT. Saudar os companheiros da executiva do PT. Saudar o MST, que está aqui também presente. O deputado Zé Carlos, que também está sendo representado aqui pelos companheiros do seu gabinete. Saudar os... tem também aqui o nosso vice-prefeito de Balsas, que está aqui, o nosso companheiro Celso Henrique. É um prazer, Celso, estar contigo aqui. Professor da universidade, também daqui. O professor Chico Gonçalves, secretário de Estado e Direitos Humanos. Prazer, Chico, estar com você aqui também. Enfim, vários companheiros valorosos. E, na realidade, o que se espera aqui, essa contribuição que o professor vai dar aqui com a gente. Essa é a nossa grande expectativa. Portanto, eu quero aqui saudar a todos e a todas e dizer da nossa grande expectativa e da presença do nosso professor, que já esteve aqui em outros momentos. Tem um livro que ele vai lançar logo mais. Ali fora, quem quiser adquirir, pegar o livro do professor Emi também. Muito importante ter esse livro. Está atualizado no debate que está vivendo nesse momento. E é isso, companheiros. Nós queremos compreender mais ainda o que está acontecendo no nosso país, está acontecendo no Brasil. E, com certeza, o professor vai ajudar a clarear a gente cada vez mais nesse debate. Então, é isso. Muito obrigado. E também saudar a Fundação, a Fundação Precio Abramo, pela importância que tem, pela contribuição que tem também a gente. Desculpe, também saudar a Feta Ema, que está aqui. Está ali a companheira Ângela, a nossa querida companheira que está aqui também. Então, é um prazer ter vocês aqui. Está bom, meus companheiros? Bom, o ciclo de debates Esquerda Volver, promovido pela Fundação Precio Abramo, pretende, aliás, tem debatido esse momento político que nós estamos vivenciando, de criminalização da esquerda, dos movimentos sociais, momento que faz parte de um golpe parlamentar, jurídico e midiático. E esse debate tem como objetivo reunir intelectuais, representantes da sociedade civil, e a partir, esse é um ciclo que já foi iniciado, já é o sexto ciclo, já aconteceu em Salvador, em Porto Velho, em Recife, já aconteceu também em Belo Horizonte, e agora nós estamos com essa primeira edição em São Luís. A Fundação Precio Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, tem, além das publicações, promovido o debate mais amplo no sentido de contribuir com o processo democrático no país. Então, nós damos as boas-vindas a todos e todas, todas e todos. Vamos iniciar a primeira mesa, chamando já aqui o nosso convidado, o professor Emí Sader, cientista político e professor da UERJ, do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da UERJ. Também convidamos a professora Ilse Gomes, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professora querida, foi dirigente do PT, há alguns dias atrás, e também o professor Francisco Gonçalves, secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, que nesta mesa representa também o governador Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar já justificando que o governador Flávio Dino, que participaria dessa mesa, ele teve compromissos em função da agenda, desse momento que o governo do Estado também está vivenciando. O professor Francisco Gonçalves aceitou o desafio, veio representá-lo, mas já, no momento do aceite, já justificou para nós, para a organização do evento, da dificuldade de permanecer até o final da mesa. Portanto, eu já justifico que ele precisará se ausentar. Então, nós vamos iniciar esse momento. Podemos começar com o Francisco, já que você vai precisar sair. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Queria comentar o professor Emílio, a Ilse, Berenice, e essa mesa até que tem uma lembrança boa, não sei se todos lembram, alguns devem lembrar, mas eu e o Ilse fizemos parte do Diretório Regional do PT, que organizou o partido para a sua grande primeira vitória eleitoral no Estado, que foi a eleição de Vila Nova e de Dutra, na época. E eu tenho muita alegria de ter feito parte desse momento, da história do PT, que quando nós elegemos nossa primeira bancada estadual no Maranhão. Eu, inclusive, era secretário de Organização, na época. E eu era o presidente do PT. A segunda é um pedido de desculpa, porque o governador me designou para representá-lo, aceitando o convite da Fundação PCO Abramo, mas hoje nós estamos enfrentando, nós estamos, hoje é um dia intenso de mobilização, de movimentos sociais, sobretudo mobilização de população indígena, e a política indígena é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Por isso, tivemos uma série de reuniões ontem, e eu preciso depois me retirar para uma série de conversas também. Ontem, inclusive, faltei ao jantar do meu filho de 15 anos, mas ele me perdoou, porque nós vamos fazer uma atividade no sábado. Eu queria destacar três questões, assim, nesse debate, que eu considero importante. A primeira questão é que me parece que nós, da esquerda e da esquerda dos setores democráticos, nós precisamos olhar o que está acontecendo no Brasil com uma perspectiva histórica, sobre a formação social e política e econômica do Brasil. Porque, se nós observarmos muitas das razões que levam à mobilização contra o governo Dilma e contra os governos do PT, foram exatamente uma mobilização naquilo que o governo procurava respostas para problemas seculares da sociedade brasileira. E problemas seculares, inclusive, problemas provocados pela escravidão. Lembre-se que o debate sobre a questão da inclusão de cotas, dos negros nas universidades, os programas voltados à população rural, na maioria, à população negra. Então, nós temos que observar, então, de compreender isso aqui de um ponto de vista histórico, das lutas sociais no Brasil e, ao mesmo tempo, da formação da sociedade brasileira. Digo isso porque, do meu ponto de vista, o golpe que está sendo perpetrado no Brasil, e, sobretudo, com a aprovação da PEC 55, ele confirma que ele é um golpe contra os direitos sociais, contra as conquistas sociais. Lembrando que, quando, as grandes lutas da década de 70 e dos anos 80, elas não só conseguem impor à direita, aos setores reacionários, às eleições diretas, mas também uma constituinte, embora com todos os limites de uma constituinte como aquela que foi realizada, mas que envolveu ampla mobilização social e, ao mesmo tempo, que escreveu na Carta Constitucional direitos fundamentais, reivindicados amplamente pelos movimentos. Mas, concretamente, foram nos governos Lula e Dilma, Dilma, somente no governo Lula e Dilma, é que esses direitos constitucionais da Constituição de 88 é que vão ser postos em prática, sobretudo quando se abre o grande debate na sociedade brasileira para se rediscutir a questão do sentido da própria igualdade, quando nós fazemos um debate sobre a diferença. Aí a política de cota, por exemplo, ou os programas sociais. Lembrando que, no Maranhão, muitas vezes, os programas sociais, por mais criticados que sejam, muitas vezes a gente não para para pensar nos efeitos dos programas sociais. Eu, por exemplo, como secretário de Direitos Humanos, passei hoje, amanhã, reunida com a nossa equipe, e uma decisão nossa é que nós temos que nos antecipar e que uma prioridade nossa, que já é, mas uma prioridade tem que ser reforçada, é criança e adolescente. Porque, antes dos programas sociais, o que nós vimos no Maranhão era o tráfico de meninas para ir trabalhar nas casas, nas casas, nas cidades, para, durante o dia, cuidar dos filhos, das famílias, e, durante a noite, ser tratada pelo dono da casa. Ora, a expansão do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil, combinado com os programas sociais, mudaram, alteraram o tráfico de meninas no Brasil e, sobretudo, no Maranhão. Sobretudo, no Maranhão. E a maioria dessas meninas, negras, inclusive. Então, é importante observar, então, que esse golpe, então, é um golpe que é dado contra esse movimento de luta que leva às conquistas de direitos sociais no Brasil e, sobretudo, no governo de Lula e de Dilma, que afirma esses direitos, embora com todas as contradições dos governos de Lula e Dilma e com todas as contradições enfrentadas, não só do ponto de vista de governo, de Congresso Nacional, de Bado Social e tudo mais. Eu acho que esse é um debate importante de nós fazermos, do ponto de vista da formação social brasileira, e a gente ter uma visão de uma panorâmica histórica, do ponto de vista das lutas sociais e o que significa da rearticulação dos setores à direita contra essas conquistas sociais. E é importante lembrar e vir à memória que o golpe de 64, uma das justificativas do golpe de 64 vai ser exatamente o discurso de Jango na central do Brasil a favor das reformas de base, a favor das reformas de base, que implicava a reforma agrária, uma série de conquistas reivindicadas pelos movimentos sociais. A segunda questão, que me parece relevante nesse debate, é que é que nós precisamos aprender um elemento importante desses últimos, do ano passado para cá, é a capacidade que teve os movimentos sociais, mesmo aqueles movimentos sociais profundamente críticos do governo Lula e a Dilma, de valorizarem o principal, que eram as conquistas que nós tivemos e a defesa da democracia. Lembro, por exemplo, destaca o papel das universidades. As universidades tinham virado, sobretudo, me lembro aqui no Maranhão, um lugar, muitas vezes, profundamente crítico em relação ao governo Lula e Dilma, e muitas vezes, eu diria até injusto, em relação a uma crítica injusta ao governo Lula e Dilma. porque muitas vezes, marcado por um certo sectarismo, sem levar em conta os contextos, as correlações de força e as possibilidades. Mas as universidades assumiram uma posição protagonista em defesa dos direitos sociais e em defesa da democracia. Mas revela um problema também grave na sociedade brasileira, uma contradição, que mesmo uma cultura democrática, do ponto de vista de construir, de construir uma cultura democrática ampla no Brasil, nós não conseguimos consolidar uma cultura democrática. Porque toda a cultura de ódio que vai ser movida com a ascensão social de outros setores da sociedade vai ser motivo de ódio da Casa Grande. Basta ver, eu sempre me chamo a atenção do caso dos médicos urbanos. A rejeição aos médicos urbanos não é porque eles eram médicos urbanos, é porque eles tinham cara de pobre, eles tinham cara de negro, eles tinham cara do povo brasileiro. E a elite brasileira se acostumou sempre a ser atendida por um médico branco, bem vestido e bem arrumado. Então, me parece que nesse debate aqui, ele expõe, de fato, um debate, não só de trazer outros setores, de retomar um debate com outros setores, avesso a esse debate, a esse setor da esquerda, mas, ao mesmo tempo, de expor um outro debate, que é um debate que eu diria que é a direita sem pudor. Exatamente que, nesse enfrentamento com o governo Lula e Dilma, os setores da direita perdem o pudor de expor o seu ponto de vista, e eu diria, inclusive, o seu ponto de vista mais cruel, porque eu sempre servei um tempo com a sensação de concordar, tinha até aquela pessoa que era a favor da escravidão, mas ele não tinha coragem de vir a público defender a escravidão. Ela era a favor da exploração do trabalho infantil, da redução da maioridade penal, mas ele tinha um constrangimento de vir a público, e ele veio a público. E esses grupos se articularam a nível nacional, e se articulam das mais diferentes formas. Então, me parece que uma segunda questão é exatamente uma análise de como é que se tem se dado na sociedade brasileira os diferentes movimentos sociais, à direita e à esquerda, e as agendas que organizam a mobilização desses diferentes setores. E, muitas vezes, eu diria, nem as agendas, as sensações, os sentimentos que mobilizam as pessoas. porque me parece que quando a gente ouve algumas entrevistas das passeatas contra o governo Dilma, a gente percebia ali mais um jogo de sensação, de ódio, de sentimentos contrários ao outro. Então, quais são as agendas, os sentimentos que estão envolvidos? E, muito mais ainda, e qual o papel que joga nisso as instituições brasileiras, como, no caso, o Poder Judiciário, a mídia e outras instituições, já que esse não é um golpe tradicional. Não é um golpe tradicional, é um golpe contemporâneo, com os modelos próprios das instituições da nossa época. A terceira questão, que me parece importante num debate como esse, eu sempre, assim, eu sempre considero muito estranho um debate que surge no meio do PT, por exemplo, no meio da esquerda. Toda vez quando há uma grande crise, isso eu me lembro desde 82, quando houve a primeira derrota eleitoral do PT, surge o seguinte debate, nós temos que voltar para as bases, nós temos que refundar o PT, nós temos que refundar o PT. Então, há sempre o discurso da refundação, sempre uma volta para o passado, como se fosse possível a gente reconstruir um passado heróico, grandioso e puro. Me lembra, gente, me lembro muitas vezes daqueles antropólogos atrás do Bom Selvagem, para ver se encontram o cara puro. Então, me parece, vamos voltar às bases. Então, me parece que há um debate equivocado, equivocado no que se refere a isso. Isso não significa ausência de crítica. Eu, por exemplo, sou profundamente crítico em relação à direção do PT. Mas o problema não se trata de fundação, se trata de compreender qual for o partido que nós parimos, nas contradições da história. Porque nós não podemos esquecer que o PT, assim como o MST, assim como a CUT, são resultado de um longo processo de acumulação de luta histórica no Brasil. E o que foi que nós parimos ao final? Nós temos que saber o que nós parimos, porque aquilo que nós parimos precisa se organizar para dar conta dessa nova conjuntura. Se abriu uma nova conjuntura com o impeachment de Dilma. E uma nova conjuntura que impõe novas agendas para a esquerda. impõe à esquerda a capacidade de dialogar com outras forças. Impõe que a luta fatricida entre o PT e entre as tendências precisa ser superada pelo debate programático e pela construção programática. Quer dizer, que me parece que senão a gente vai cair num jogo de fantasia, de achar que nós vamos encontrar, vamos voltar ao passado, encontrar a pureza de um partido lá no passado, como se também no passado não fosse marcado pelas suas contradições da época. Então, não se trata de refundação do PT, se trata de avaliarmos o PT nesse momento e do papel que ele joga. Por mais que o PT tenha passado por esse enfrentamento todo, outras forças políticas tenham crescido, por exemplo, acho que todos nós vamos concordar do brilhante papel que joga na disputa ou a bancada do PCdoB no parlamento ou a bancada do pessoal, mas o PT continua sendo o maior partido de esquerda no Brasil e a própria dinâmica da esquerda no Brasil depende também dos movimentos que o PT fizer. Depende dos movimentos que o PT fizer. Mas me parece que o desafio do PT, e assim eu diria, uma, é dialogar com as outras forças políticas que tem no país. Precisamos dialogar com as outras forças políticas. Nós não somos, nós não somos, não podemos cair na história do Bento XVI que achavam que só tinha salvação dentro da própria igreja católica. Nós temos que ter a capacidade de dialogar, de acordar, de construir, de construir movimento forte com outros partidos de esquerda e partidos democráticos. Para isso, é preciso construir programas e ações concretas. A segunda coisa é que me parece que aí sim nós temos que repactuar nossas relações com os movimentos sociais. Porque, lamentavelmente, dentro de um jogo da institucionalidade, institucionalidade, o PT não tem dado a atenção devido à relação com os movimentos sociais e à capacidade da relação com esses movimentos sociais. Mas ainda, eu diria, o PT precisa ficar atento às novas dinâmicas da sociedade brasileira que não se expressam pelos movimentos sociais tradicionais. Que não se expressam pelos movimentos sociais tradicionais. E precisa ficar atento a essas novas dinâmicas. Aí sim, aí eu digo que isso é renovação, é de você ter abertura para essas novas possibilidades que a história coloca e se articular com elas. Depois, não podemos cair em certas ilusões de achar que a direita surgiu e apareceu de repente. Eu sempre costumo brincar que no mesmo tempo que surgiu a CUT e o PT, surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus. E ela organiza também os pobres e os miseráveis. Os pobres e os miseráveis. O movimento pentecostal, com seu discurso fundamentalista e anticomunista, ela nasce com o comitante, se expande nos anos 80, anos 90, nesse período de liberdade que nós conquistamos. Então, essa capacidade nossa de dialogar com os movimentos, de pensar novas estratégias políticas, 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 para esse momento do Brasil, ela é fundamental porque senão nós iremos ficar numa posição mística de querer reconstruir o passado sem nos preocuparmos de montar uma estratégia para enfrentar o presente, de enfrentar o presente, que esse é o nosso desafio. Isso não significa olhar para nossos erros e acertos. Nós precisamos olhar para os nossos erros e acertos. Dou um exemplo. É inadmissível um partido que queira governar um país da dimensão do Brasil, um partido nacional, não consiga ter um sistema de comunicação para falar com as suas bases. mas temos erros e acertos, nós temos que avaliar então nossos erros e acertos e aprender com eles, mas aprender olhando para frente, olhando para frente. É mais ou menos como um motorista que ele tem um retrovisor, mas o retrovisor não é para ele ficar preso para o passado, é para ele poder olhar para frente. Então, eu tenho muito receio desse discurso que persiste dentro do PT, que é sempre da gente achar que a gente vai em todo momento de crise refundar o PT, em vez de se preocupar qual é o cenário que nós estamos vivendo, quais são as condições do PT, no que é que nós precisamos mudar e o que é que nós precisamos criar para enfrentar essas conjunturas. Eu diria assim que esse é um aspecto importante. E por fim, eu diria que um outro debate é que nós não podemos como partido de esquerda e, se nós desejamos nos manter à margem à esquerda, ficar preso apenas a uma agenda que é a agenda eleitoral. A agenda eleitoral é uma agenda importante da institucionalidade. Nós precisamos manter e ampliar os nossos espaços institucionais, mas nós precisamos também manter e ampliar os nossos espaços de luta social. e, nesse sentido, repactuando nossas relações com os movimentos sociais tradicionais, mas percebendo as novas dinâmicas da sociedade brasileira, os novos movimentos que surgem e nos articulando com eles. Ou seja, nós precisamos reaprender, reaprender com esses novos movimentos que surgem. Porque se nós não fizermos isso, a direita é que vai fazer. E eu me lembro de uma discussão que o Fernando Henrique Cardoso disse, e o Fernando Henrique Cardoso foi criticado por todo mundo e ele tinha razão. Ele disse que o PSDB tinha que olhar para as novas classes médias. As novas classes médias eram os trabalhadores que melhoraram nos governos do Lula e Dilma e que se afastaram. E aqui colocam um desafio para nós, como fazer mudança social? Não se faz mudança social sem fazer disputa política ideológica. Sem fazer disputa política ideológica. E nós achávamos que era possível fazer mudança social sem fazer disputa ideológica. eu costumo usar uma brincadeira que é dizendo o seguinte, nós somos diferentes de Chávez, Chávez não tinha margem de manobra, ele tinha que ir por confronto para fazer as mudanças necessárias no país dele. A economia brasileira permitiu margem de manobra, então nós achávamos que nós podíamos incluir, e nós incluímos, mas nós incluímos sem fazer o debate político ideológico, sem fazer a disputa política ideológica. Então, me parece que olhar para frente, nós estamos com essa capacidade de pensar o PT, de pensar os nossos erros e acertos. Não é para ficar com uma velha carpideira lamentando e cada um apontando para o outro quem é o culpado ou tentando encontrar o culpado. É para a gente aprender juntos, isso é resultado de um processo histórico. E aprendermos juntos para que nós possamos construir novas agendas, novas agendas, novos atores. E o outro terceiro aspecto, eu diria, que tem o aspecto da institucionalidade, tem o aspecto da relação da luta social, mas tem o aspecto interno do PT. O princípio salutar do direito de tendência não pode ser o princípio salutar da guerra de todos contra todos. O princípio do direito de tendência é o princípio da liberdade de expressão, para que a gente possa demarcar a diferença e encontrar os pontos de convergência. A gente demarca a diferença para encontrar pontos de divergência, ou pontos de convergência. Lamentavelmente, nós demarcamos a diferença só para poder encontrar onde nós somos diferentes. Então, ele é um debate inócuo, que não nos leva a nos armar para o futuro e para o presente. Então, eu sei que nessa, essa eu diria que é uma questão fundamental para que nós possamos pensar o PT nessa nova conjuntura que se abriu, que é uma conjuntura adversa de desmonte dos programas do governo Lula e Dilma, desmonte dos direitos sociais e novos momentos de mobilização social que vão exigir criatividade nossa, criatividade nossa e a nossa capacidade de saber construir pontes com outros setores de esquerda, com outros setores sociais e com outros setores da sociedade. Eu costumo dizer, desde que eu assumi a Secretaria de Direitos Humanos para finalizar, eu adotei, quando o governador me convidou, eu me lembrei do ensino fundamental dos meus filhos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, no meu caso, se for me referindo a uma função institucional, falando só como exemplo, que assim, que eu adotei como princípio que eu trabalho para o projeto, porque na escola fundamental tem um projeto que os alunos têm que fazer. Então, assim, eu trabalho com um projeto. O que é o projeto? Se eu for discutir trabalho escravo, eu não vou chamar Vale do Rio Doce para sentar comigo. Mas se eu for discutir o direito de criança e adolescente, eu vou chamar Vale do Rio Doce, inclusive, ela vai doar para o fundo da criança e do adolescente. Certo? Então, eu acho que para cada luta a gente tem que encontrar os parceiros, certo? Para cada disputa nós temos que saber com quem nós vamos. não podemos achar que nós vamos lutar sozinhos. E acho que a nossa tarefa nesse momento é reconstruir, construir juntos, amplas frentes de luta nos vários espaços para que nós possamos fazer a disputa política e ideológica no Brasil necessária a retomada de espaço pela esquerda em nosso país. Se é o tema esse, a esquerda, vou ver. Eu fiquei muito pensando nesse tema aqui, a esquerda, vou ver. retomar os espaços nossos e esse é um desafio de longo prazo que nós precisamos enfrentar junto, com esperança, entusiasmo, o mesmo entusiasmo que nos levou da juventude até aqui. Muito obrigado. Se eu sair no meio do caminho eu peço muita desculpa aos palestrantes. Bom, vamos fazer alguns registros. Nós temos deputados em Inácio, vereador honorado, vereador do PT aqui da capital. Nós temos, já falamos há pouco da, justificamos a ausência do deputado Zé Carlos, que está aqui representado pela Patrícia Carlos. Representando a CUT, temos aqui a companheira Júlia Nogueira, que estará na segunda mesa. O MST, nós temos aqui vários representantes e aí citamos, além da nossa companheira Inês, Ulisses Manassas, que é da direção nacional do MST. Seja bem-vindo. Também representantes da FETAEMA, nome aqui da Ângela, nós saudamos a FETAEMA. A Arcafá, que é a Associação Regional das Casas Familiares, também está aqui presente. pelo Partido dos Trabalhadores, nós temos diversos membros da Executiva Estadual, companheira Juscelina, que também é da CUT, companheiro Fernando Silva, companheiro Kleber Gomes, deve ter mais alguém aqui. O vice-prefeito de Balsas, companheiro Celso Henrique, queremos saudá-lo. Companheiro César Carneiro, do Diretório Estadual e também de Balsas. E temos aqui também o presidente do Sindicato dos Comerciais de São Luís, o companheiro Miller, além de outros que nós vamos registrar no segundo momento. Então, nós vamos passar agora para o professor Emissada, que, inclusive, ao final da mesa, lançará o livro Brasil que Queremos. O livro está aqui na frente, no hall de entrada, com a companheira Josiane. Vamos passar a palavra agora e ouvir o nosso convidado, o professor Emissada. Boa tarde, companheiro. Obrigado pelo convite. Numa época de tantos pós-ruins, agora se fala até de pós-verdade. Tem coisas que não se chama de mentira, se chama de pós-verdade. Mas tem uma coisa boa. Primeira vez que eu venho no Maranhão numa época de pós-Sarney. E é bom, é gostoso. Bom, este ano nós tivemos o término do período político mais importante da nossa história até aqui. Aquele começou em 2003, terminou agora com o golpe. Era o sonho da direita, desde que o Lula ganhou, derrubar. Através do impeachment em 2005, eleições em 2006, eleição em 2010, eleição em 2014. Perderam todas. Os brasileiros preferem um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Eles perderam e vão continuar a perder, ainda mais se o Lula for candidato. Então, procuraram um atalho que foi o golpe. Não precisamos voltar sobre a natureza do golpe, todo mundo tem claro. Não é só a forma como ele foi derrubado, a Dilma, que não justificava. Como, além do mais, o vice-presidente, eleito e reeleito na chapa dela, está aplicando o programa da oposição, derrotado nas urnas, o mesmo programa que já fracassou nos anos 90. Então, foi um período fundamental da nossa história. Qualquer debate, ainda mais do PT, o balanço mais importante é o do PT, que foi o principal partido protagonista da história nesse momento, é o partido do Lula, é o partido da Dilma. Então, o balanço do PT tem muito mais importância. Quem tem que fazer autocrítica profunda e radical são aqueles que achavam que nada disso seria possível. Alguns grupos que continuam na outra esquerda diziam que o Lula traiu, o PT traiu, o governo Lula é igual do Fernando Henrique, vai fracassar, não foi isso que aconteceu. O Brasil mudou, mudou muito, mudou para melhor, não preciso nem falar disso com vocês no Nordeste. Então, o primeiro balanço que o PT tem que fazer é o balanço do sucesso do modelo vitorioso de 2003. Com todos os percalços que o PT teve ao longo do seu tempo, houve uma coerência extraordinária, prioridade do social. O PT compreendeu que o problema essencial do Brasil é a desigualdade, a exclusão social, a fome, a miséria, e foi aí que o PT atacou. Essa é a chave do sucesso do governo do Lula e da Dilma. Prioridade social. O Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual. Sempre tinha estado no mapa da fome e tudo mais, vocês conhecem as transformações. Então, a primeira coisa a consignar é o sucesso desse modelo, que não resolveu alguns problemas que arrastaram, aos quais se somaram outros e se somou a mudança da conjuntura internacional e deu nessa conjuntura que acabou levando ao golpe. Nós fomos atacados pelos nossos méritos, mas derrubados pelos nossos defeitos, pelos erros que nós cometemos. Totalmente de acordo com o secretário, esse papo, vamos voltar para trás, pergunta para o povo brasileiro, se ele quer aquele PT puro, em que todos nós dormíamos contentes no travesseiro, felizes da vida e ser absolutamente coerentes com a teoria, mas não ganhávamos nada, ou esse que transformou o Brasil e transformou para melhor? O povo prefere esse, cuja imagem é o Lula. Essa própria transformação do PT está materializada na trajetória do próprio Lula. Então, eu acho que essa história de voltar para trás, primeiro que não existe voltar para trás. O mundo é outro, é diferente, só existe fazer balanço do passado e reivindicar o que a gente quer reivindicar, deixar de lado o que considera que é erro e avançar. Autocrítica não é um fim em si mesmo, autocrítica é para fazer um balanço do que foi feito, incorporar os méritos, substituir, superar os erros e avançar. E o balanço do PT é o mais importante porque continua a ser o grande protagonista político. O PT não existe como partido isolado do país. Qualquer balanço de um partido é o lugar desse partido no país. Não acredito que nenhum balanço interno do PT vai levar à salvação do PT. Tem que ser um balanço do que é a situação do Brasil, quais as perspectivas do Brasil, qual é o lugar da esquerda e qual é o lugar do PT. Nesse marco, fazer o balanço do que foi o passado. Mas essa história de araquiri, botar a faca no peito, rancor, etc. É bobagem. É voltar para o umbigo, ficar olhando para dentro de si mesmo em lugar de olhar para a sociedade e discutir o papel do PT na sociedade. O PT pode ter o congresso mais democrático do mundo e sair enfraquecido se não tiver uma perspectiva estratégica de futuro. E eu não estou vendo hoje, nos debates internos, contraposição de interpretações do presente e projeções de futuro. Às vezes, dá a impressão que é um pouco disputa de cargo, sem subestimar muito a disputa dos companheiros, mas a democracia interna não é um fim em si mesmo. O objetivo fundamental é a politização, a discussão das raízes, dos problemas, dos nossos sucessos, dos nossos erros e pensar a superação no futuro. Dado o sucesso que nós tivemos, que foi extraordinário, nós tivemos problemas que não resolvidos lá atrás. Dois muito claramente. Primeiro, na fase atual do capitalismo, na fase neoliberal, o setor econômico fundamental é o capital financeiro. Não são mais os bancos que financiam a produção, o consumo ou a pesquisa. São bancos que vivem do endividamento, vivem da recessão. Endividamento de governo, endividamento de empresas, endividamento de pessoas. No fim do dia, quando falam qual foi o movimento da Bolsa de Valores, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. É compra e venda de papéis. Isso é especulação financeira. Olha os balanços do Itaú e do Bradesco, em plena recessão e retrocesso do Brasil, continuam ganhando cada vez mais. Quando começou a crise internacional do capitalismo, em 2008, o Obama falou, é preciso salvar os bancos, senão o telhado vai cair na cabeça de todo mundo. Salvaram os bancos. Depois, quem quebraram foram os países abandonados pelos bancos. Quebrou a Grécia, quebrou o Itaú, e os bancos estão cada vez mais ricos, porque eles justamente enriquecem com o endividamento. Quanto mais recessão, maior o endividamento, maior os lucros deles. Olha o escândalo dos lucros do Itaú e do Bradesco, que não querem nem dar aumento ao nível da inflação e ainda continuam a mandar embora bancários. O problema econômico principal do Brasil é quebrar a hegemonia do capital financeiro. Ela sobreviveu, é difícil quebrar, a Dilma tentou no seu primeiro governo baixar a taxa de juros ao nível internacional, baixar para ordem de 7%. Sofreu uma ofensiva brutal, que ela não segurou, voltou a subir taxa de juros. Taxa de juros alta é um suicídio para o governo e para o país, porque o empresário vai botar o dinheiro onde ele ganha mais. Ele não vai botar o dinheiro para a produção. O Marx falava que o capital não é feito para produzir, é feito para acumular riqueza. Se ele acumula mais na especulação financeira, na bolsa de valores, ele vai na bolsa de valores. Se a taxa de juros é alta, ele paga menos imposto e tem liquidez total, não gostar muito, aperta o botãozinho, vai para a bolsa de valores. Ele vai na bolsa de valores. Vocês vão ver nesse livro, queremos, o Ladislau Dalbor faz uma análise e mostra que 15% do produto interno bruto, da riqueza nacional, está na especulação financeira. É uma monstruosidade de dinheiro. É uma quantidade enorme que está girando em falso, porque não produz nada, não gera emprego, não paga frequentemente sonega e tudo mais. Esse é o problema que nós não resolvemos lá atrás. A Dilma tentou resolver, tampouco conseguiu. É difícil resolver a nível nacional. Nós tivemos um momento de muita identidade no Mercosul e não traçamos uma, não construímos um modelo de integração regional que fosse produtivo, que conseguisse quebrar essa hegemonia. Hoje ainda, se a gente não quebrar a hegemonia do capital financeiro, não vai haver retomada do crescimento econômico. Esse governo, menos ainda, porque é o governo dos banqueiros, é o governo que é o contrário, fortalece a hegemonia do capital financeiro. Nós não resolvemos isso. O segundo, basta mencionar a dominação dos meios de comunicação por algumas famílias monopolistas. Não é fácil resolver. Nenhum dos congressos que a gente teve até agora, havia maioria para passar uma lei de democratização dos meios de comunicação. Mesmo na Argentina, onde passaram, o judiciário brecou e não avançou absolutamente nada. Não quer dizer que o governo tenha colocado empenho suficiente. Não, o governo continuou a botar publicidade, gastar dinheiro dos impostos dos trabalhadores para botar publicidade nessa imprensa. Devia ter fortalecido muito mais a mídia alternativa. Mas nós, na mídia alternativa, fazemos guerrilha. O exército regular, aquele que define os grandes temas nacionais, é a mídia monopolista. Quase ninguém lê jornal, mas quem faz rádio e televisão para eles, lê o jornal deles e multiplica as mentiras que o jornal fala por escrito. Então, aquela mentirinha que está no jornal, depois está no rádio, depois está na televisão, depois está no site deles. Então, essa é uma segunda questão muito importante, que não aparecia muito grave pelo sucesso extraordinário do governo Lula. O Lula saiu do governo com mais de 80% de referências negativas nos jornais, na mídia, e com 87% de apoio. Então, parecia que não era um problema tão grave, mas era um momento muito virtuoso, combinavam-se as políticas sociais extraordinárias que foram desenvolvidas, uma situação internacional favorável e um desempenho formidável de um líder incomparável com o meu Lula. Mas esses fatores persistiram e depois terminaram cobrando um preço mais caro. A vitória da Dilma em 2014 foi uma vitória já muito sintomática. Ela fez uma excelente política social, grande parte do Minha Casa Minha Vida é do segundo mandato, embora a economia estivesse estagnada, mas a política social se intensificou. só que mudou a conjuntura internacional, os preços de exportação diminuíram e a direita se reagrupou. Sobretudo a partir do ataque ao capital financeiro tentando diminuir a taxa de juros, ela passou em bloco a estar contra o governo. Na eleição de 2014, para a primeira vez, todo o grande empresariado estava contra o governo. Todo, todo. Preferiam qualquer um. Aécio, Marina, etc. tal, a Dilma em terceiro lugar, sempre. E jogaram o dinheiro na caixinha do Eduardo Cunha. Mas todo o empresário estava contra. Que é um problema grave. Porque o povo brasileiro prefere o modelo de um ente econômico com distribuição de renda. Só que o dinheiro, em grande parte, está na mão dos capitalistas. E se eles se rejeitam, se eles não querem investir, a economia tende à estagnação. Eles preferem fazer especulação financeira. Então, o resultado da eleição de 2014 foi muito significativo. No centro-sul do Brasil, o Aécio teve dois terços dos votos. No segundo turno, o Aécio, um candidato horrível para não falar coisa pior, teve 51 milhões de votos. Dos quais, cerca de 30 milhões foram pobres beneficiários de políticas sociais do governo que não compreenderam por que melhoraram sua vida. Nós não conseguimos convencer grande parte dos beneficiários das políticas sociais que a vida deles mudou porque era uma opção política de um governo determinado. Então, nós ganhamos muito pouco porque aqui, na parte de Minas, da Bahia para cima, a Dilma ganhou com 70% ou mais. Porque aqui, a vida mudou tanto, a favor, melhorou tanto das pessoas que os meios de comunicação tiveram um efeito menor. Lá no sul, centro-sul, não. Os meios de comunicação convenceram, inclusive, uma parte importante de setores pobres da população, que o problema do Brasil era a corrupção. E o problema do Brasil era o esforço individual para melhorar de vida e não políticas sociais do governo. Mesmo assim, quando a Dilma ganhou, 74% das pessoas aceitavam que sua vida tinha melhorado de 2003 para frente. Ela teve 50 e poucos, mas muito mais gente. Aquilo que era óbvio, perguntar para qualquer pessoa, melhorou ou piorou? Todo mundo achava que tinha melhorado. Quando veio a votação do impeachment, do golpe, em abril deste ano, pela campanha brutal da imprensa de tentar convencer que o problema do Brasil é a corrupção e a corrupção estatal e do PT, essa cifra tinha diminuído a metade. Tinham conseguido fazer com que uma parte da população esquecesse que tinha melhorado de vida. E voltar para a coisa contemporânea, a corrupção, a culpa da Dilma, etc., diminuiu a metade. Na última pesquisa, dez dias depois da eleição municipal, que a esquerda foi em geral derrotada, campanha em que o Lula continua a crescer e vai continuar a crescer cada vez mais, esse número, 30 e pouco, subiu para 56. Conforme as pessoas passam a perder direitos, elas começam a se dar conta que tinham ganho de direitos por uma opção política. Não era por um esforço individual ou por que Deus ajudou. É porque era uma questão política e perdeu e vai subir mais. Esse 56 vai chegar nos 70 e tantos por cento. Então, há uma manipulação brutal da imprensa, mas em algum momento eles se retraem e a realidade concreta se impõe aos olhos das pessoas. As pessoas começam a perceber de novo que tinham melhorado de vida porque foi um governo que implementou políticas, quando esse governo cai, essas políticas tendem a retroceder. Então, isso dá a ideia da luta que a gente tem pela frente. Mas, para completar a conjuntura que levou ao erro, esse resultado eleitoral fez a Dilma cometer um erro grave de implementar uma política de ajuste fiscal achando que reconquistaria setores do empresariado. Ela perdeu o apoio popular porque era uma política antipopular, fazia cair o custo da crise nas costas dos trabalhadores e não ganhou apoio do outro lado. Ficou fragilizada, isolada, facilitou o isolamento político do governo, ninguém mais queria fazer aliança com o governo fragilizado, vieram as acusações de todo tipo contra ela, erros de coordenação política também, acabaram levando à conjuntura do golpe. Mas é preciso chamar a atenção uma responsabilidade nossa, dos movimentos populares. O que finalmente levou à queda da Dilma e está levando a retrocessos brutais no Brasil foi a maioria enorme que a direita conseguiu no Congresso. Nós não conseguimos eleger um Congresso pelo menos tão ruim quanto os anteriores. Nós deixamos eleger um Congresso horrível. Esse acabou sendo um fator determinante. Aquela votação, nós não conseguimos ter um terço na Câmara nem um terço no Senado. E hoje eles estão aprovando quase tudo até aqui, brutais retrocessos, a PEC do TETO é brutal, com dois terços ou mais dos votos que eles têm. Porque o movimento popular brasileiro não tem tradição de eleger esses representantes do Parlamento. Ou porque o Congresso não é importante, ou porque não se dá bola, ou porque é manipulado. A verdade é que tem um enorme lobby do agronegócio e tem três representantes trabalhadores rurais, só. Enorme lobby da educação privada. Cadê a bancada da educação pública no Congresso? Enorme lobby dos planos privados de saúde. Cadê a bancada de saúde pública para defender o SUS, para defender o mais médio e assim por diante? Cadê a bancada de bancários, de metalúrgicos, de mulheres, de negros, de jovens? Agora é menos difícil eleger porque não tem financiamento privado. mas nos congressos anteriores não era tão ruim quanto esse. Então, esse é um erro nosso, político. Dois erros são nossos. Nós não conseguimos ajudar uma parte importante da população, beneficiária de políticas sociais, a entender as razões da sua melhoria. E, segundo, nós permitimos que elegessem um congresso tão ruim. As bancadas de esquerda perderam vários parlamentares e, frequentemente, os melhores parlamentares não eram eleitos. então, piorou em quantidade e piorou em qualidade. E está aí um congresso. Nós queremos democratizar o Estado, faz parte da democratização do Estado, eleger bancada de parlamentares. Só quando o congresso for a cara da sociedade, nós vamos poder fazer passar leis de outro tipo. Nós estamos agora entregues, até, pelo menos a próxima eleição, a um congresso que tem maioria de direita, até a medida provisória de educação, que é monstruosa, tem a cara do Alexandre Frota, essa lei está sendo aprovada. Ainda assim, mesmo essa lei, na Câmara, repuseram filosofia e sociologia, por pressão da sociedade, por mobilização dos estudantes, pressão dos professores. Mas mesmo essa está sendo aprovada até agora. Na votação do Senado, dessa PEC monstruosa, que retira os recursos de políticas sociais que estavam consignados na Constituição e compromete por 20 anos o futuro do Brasil em política social, só não congela o pagamento de juros da dívida que vai para os bancos, esse projeto teve 16 votos, só 16 senadores votaram contra ele. Só 16. Ainda assim, teria dado para derrotá-los se os senadores do PSB e do PDT não tivessem votado com a PEC e do MAC. Faltou poucos votos, eles tiveram quatro votos a mais, porque muita gente se ausentou. Quer dizer, a pressão popular, a pressão social começa a ter efeitos também na base deles, começa a pensar o futuro, a eleição de 2018, se vai se reelejando. Então, quase que tem ele ter dado para derrotar. Felizmente, agora, o PDT disse que vai expulsar os que votaram, mas os senadores do PDT votaram a favor do golpe, todos, e agora votaram pela PEC. Se não tivessem votado três, mais um socialista teríamos derrotado. Seria uma derrota estrondosa, não só porque a gente brecava, mas era uma derrota política, numa hora que o governo está superfragilizado, se fortalecer um pouquinho porque mostra para o empresariado, olha aí, eu consigo fazer o que eu quero, mostra para os bancos, mas é um congresso que tem uma maioria, a gente viu aquele domingo vergonhoso daquela votação, aquele striptease do que é o congresso, como é que nós deixamos eleger esse congresso que está aí? Nós tivemos só 16 senadores com a gente, quem que a gente votou para o Senado? Para a gente ter só 16 votos no total de 61, 62, votar contra a PEC, que é monstruosa, que congela o futuro do Brasil durante 20 anos, os próximos eleitos vão ter que ter dois terços no Congresso para revocar essa lei, e está tudo subordinado ao crescimento da economia, e eles ao mesmo tempo implementam a recessão, então, há erros nossos graves, nós temos que repensar, os movimentos sociais têm que pensar e eleger os seus representantes, os partidos de esquerda têm que criar espaços específicos para quem não precisa entrar com toda a disciplina, pode ser candidato independente na lista do PT, o Partido Comunista Italiano tinha isso, o cara não precisava seguir todo o programa e a disciplina do partido, mas podia ser candidato com candidato independente, espaços para que o cara não fique no dilema, se eu for ser parlamentar, eu vou ter que entrar para um partido político ter uma opção, é um problema dele, pode entrar ou não entrar, mas nós precisamos de muitas eleitores, bancadas inteiras de professores, de profissionais da saúde, de jovens negros que são vítimas do maior escândalo do Brasil, que é o massacre dos jovens negros feitos pela polícia em nosso nome, nós pagamos essa polícia e quase que dizemos para ela eliminem esses jovens que são vítimas da violência e a imprensa monta a ideia que eles são os agentes da violência e esse congresso reacionário está querendo baixar a idade de imputabilidade penal para 16 anos, quer dizer, um jovem que comete um crime de 16,5 vai para a penitenciária, está acabada a vida dele, etc. Bom, tudo isso aconteceu com esse congresso que está aí e nós temos uma parada dura pela frente. O Brasil é o país mais importante da América Latina porque essa virada conservadora está em disputa ainda, não é como a Argentina, na Argentina o Marque ganhou as eleições com todo o fracasso da política econômica dele, parecida com a nossa aqui, ele tem 51% de apoio e ganhou a eleição, tem manipulação, tem a mídia a favor dele, acusações ao peronismo, etc. Então, é uma situação diferente da do Macri. Aqui nós temos um governo que subiu pelo golpe, extremamente fragilizado, sem legitimidade, só tem compromisso com o ajuste fiscal. Pergunto para o governador aqui do Estado, a reunião com o Meirelles é um diálogo de surdos. O Meirelles fala meu único compromisso é com o ajuste fiscal, quer dizer, não vai ter crescimento econômico, não vai ter agenda positiva, nada, o governo não vai ser popular. E os governadores falam nosso compromisso é com a população. Ah, virem-se vocês. E o governo está empurrando o ajuste para baixo. Essas dificuldades que o Dino está enfrentando, preventivamente ou não, é porque eles estão fazendo o ajuste lá em cima e estão empurrando isso para baixo, e os endividamentos dos Estados vão se multiplicando. o décimo terceiro em alguns poucos estados está garantido, em outros estados é contra o Papai Noel. Então, no Rio de Janeiro, eu trabalho na universidade, pelo segundo mês seguido, o salário está sendo pago em sete parcelas. Imagina o cara que precisa pagar o aluguel, não sei o que lá, recebe 120 reais, depois 150, depois vai embora, assim, pagando a farmácia, aí não tem, é um negócio maluco pagar em sete. E o décimo terceiro já está programado para ser pago no próximo, deste ano, entre janeiro e maio do ano que vem. Vai diluindo tudo, quer dizer, bom, em todo caso, é um governo que não tem popularidade nenhuma, não vai ter, todos os índices econômicos são negativos, e ele tem um movimento popular que era para ter sido derrotado, desmoralizado, dividido, e não é isso que acontece. O movimento popular está reagindo de maneira muito positiva, só que nós estamos muito isolados da massa da população. O problema da esquerda não é que ela está desunida, não está desunida, não, está unida com as diferenças internas. O problema que junta toda a esquerda é nós estamos separados hoje dos sentimentos populares. As eleições municipais, acho que aqui também foi, a maioria dos votos foram para abstenção, nulo e branco, e nos bairros populares. Quer dizer, não chegou para grande parte da população a campanha eleitoral, ou o desinteresse da política, a desmoralização da política, está chegando a eles. O único instrumento que nós temos de ruptura do isolamento da esquerda hoje é a popularidade do Lula. Não o Lula pessoa, o Lula líder político que personificou um projeto que deu absolutamente certo. Então, é quem tem, quem fala e chega. Mas, por exemplo, a grande massa popular do Nordeste, que é quem garantiu essas eleições, essas quatro vitórias eleitorais, principalmente, não está organizada pelos momentos populares. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida não estão organizados como o tal, menos ainda do Bolsa Família e do microcrédito. Quer dizer, as políticas, há dois movimentos sociais novos, muito significativos. Um é o MTST, que está organizando o tema habitacional, que é fundamental. E o outro é o levante popular da juventude, que está organizando a juventude de origem popular, que, em geral, não estava organizada ainda, está meio ligada ao MST. Mas, em geral, grande parte dos beneficiários das políticas sociais não estão organizados e, às vezes, não são conscientes da sua melhoria de condições. Um dado dramático para nós é que o governo Lula aumentou entre 20% e 22%, governo Lula e Dilma, 22%, os empregos formais, com carteira assinada, dos quais só 5% se sindicalizou. Os caras beneficiários dessas políticas não tomaram consciência da importância do sindicato, ou não chegou a eles, ou não deram importância, ou se deixou levar por propaganda negativa. Da mesma maneira, a política de cotas mudou a composição social de grande parte das universidades brasileiras. e o movimento estudantil não refletiu isso, nem a UNE, nada disso. Um contingente novo de origem popular, fundamental, que significa uma virada importante na composição social e étnica das universidades, movimentos sociais não refletiram isso. Nós temos uma responsabilidade dura pela frente. A vantagem de um governo extremamente antipopular é que cada medida dele tira direitos das pessoas. Então, a nossa maior tarefa hoje é convencer a massa da população que é afetada pelas políticas o que significa esse governo, por que é preciso derrubá-lo, por que é preciso lutar por eleições diretas, por que foi dado o golpe, eles são as vítimas principais do golpe e assim por diante. Não é possível a gente ter uma massa de trabalhadores novos que se incorporaram à Caixa Econômica, que se transformou no segundo maior banco do Brasil, grande parte da gente nova incorporada estava a favor do golpe. Jovens, jovens bancários ou na própria universidade pública, nas próprias escolas que os estudantes têm tomado, eu tive várias delas no Paraná, uma parte dos professores estão contra o estudante. O professor de escola pública, secundária, não entende o espírito do ensino público em contraposição ao ensino privado, ao ensino mercantil, ao ensino pago, necessidade democratizada, participação do estudante e assim passa em vários lugares, que não é admissível, que aconteça em universidade pública, ter setores conservadores. Não é que nós vamos expulsá-los, não, convencê-los da natureza pública. Público, como diz uma campanha, se é público para todos. O público é para a cidadania, é para os direitos. O que eles querem é transformar tudo em mercadoria, deixar de ser direito para ser mercadoria, a educação ser mercadoria, que você compra no mercado, a saúde, e assim por diante. O Mais Médicos, que você conhece muito bem, é um exemplo pedagógico extraordinário, extraordinário. Não é que os cubanos sejam necessariamente melhores médicos brasileiros, eles são melhores cidadãos. Eles sabem que o médico é para cuidar do sofrimento das pessoas, e não para fazer a melhor universidade do Brasil, que são universidades públicas, depois abrir consultório para atender filho de madame em bairro rico. Olha onde é que estão as doenças no Brasil, olha onde é que estão os médicos formados para universidades públicas. Se formam gratuitamente, são pagos pelo salário do trabalhador que paga impostos, cujo filho nem chega à universidade, os caras se formam, não tem nem compromisso com o SUS. Alguns beneficiários dos médicos cubanos falaram coisas que deviam dar vergonha, falaram assim, quando vinham aqueles médicos para comparar, eles falaram, estes médicos olham para a gente, os outros não olhavam para eles, esses médicos tocam na gente, aqueles caras chegavam e não tocavam no paciente. Quando chegavam lá, e aquela declaração, que acho que, não sei quem foi que fez aqui no Nordeste, uma jornalista ou reacionária que falou isso que as médicas cubanas parecem empregadas domésticas, que é o maior elogio que se pode fazer a Cuba. Pessoa que aqui no Brasil seria empregada doméstica, lá pode perfeitamente ser médico e ser ótimo médico, muito melhor que esses médicos brancos que tratam filhinho de madame. Agora, não pode a Universidade Pública continuar a formar médicos para atender filho de madame, gastando dinheiro, dando o melhor curso de seis anos e não ter nem uma contrapartida. Quer ganhar dinheiro com medicina? Vai fazer a Universidade Privada, meu filho. Deixa a Universidade Pública para quem vai atender a massa da população. Médica para atender o sofrimento das pessoas. Médico não é para ganhar dinheiro fazendo plástica para a mulherzinha rica por aí viver 120 anos com a cara toda repuxada. Não é isso. Deixa o cara... Vai se formar nos Estados Unidos, vai se formar na Universidade Privada. Nós temos cotas na Universidade Pública, mas a medicina é mais difícil. Nós estamos fazendo isso na UERES, porque o menino tem que ficar seis anos no curso, o dia inteiro, os livros são caros. Está começando, mas tem que ter uma atitude mais drástica. Tem que fazer um debate interno das nossas universidades sobre o que significa ser público. O público é para todos. O privado é para alguns. O que eles querem? Eles querem shopping center, que a sociedade são uma espécie de shopping center, só para quem tem dinheiro para consumir. Nós queremos cidadãos, que todo mundo tenha direito, tenha direito igual e assim por diante. Então, nós temos vários exemplos importantes. A própria mídia provisória de educação é tão violenta, tão brutal, não queriam nem discutir no Congresso. Pode ser que eles sejam derrotados ali. São instrumentos para ajudar para as pessoas a entenderem o significado das coisas. E assim cada uma. A lei da previdência. Então, perigosamente, eu tive um debate em um economista neoliberal, o cara já preparou o clima. Ele falou, olha, escuta, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, se preparem. Daqui a pouquinho vamos dizer que a mulher tem que se aposentar mais tarde, porque ela vive mais tempo. Então, acabando já com o fato que a mulher é quem tem duas e três jornadas. É quem dá luz, quem dá luz, amamenta e tal, já estão querendo colocar a aposentadoria no mesmo nível de idade. E um nível mais alto do que a média de vida de muita gente no Brasil. Daqui a pouquinho o cara morre, a viúva vai ter que pagar para o Estado, porque o cara não acabou a jornada, o tempo para se aposentar. A mesma coisa de direitos dos trabalhadores, terceirização e tudo mais. Hoje apareceu o dado na Argentina, já voltou atrás tudo que os governos desse século tinham melhorado. Já 54% dos trabalhadores argentinos não têm mais carteira de trabalho assinada. Sabe o que é? Não pode sindicalizar, não tem garantia nenhuma, não tem 13º, não tem licença maternidade, nada. Não pode apelar para a justiça. terceirização é isso, é precarização. Eles falam que é informalização, flexibilização, palavras bonitas, mas é precarização, trabalhar sem carteira de trabalho. Nós temos que convencer a massa da população da natureza desse governo. Esse governo pode perfeitamente ser derrotado. Não sei qual é a via, não sei qual é a via, mas ele pode ser derrotado e começar a criar uma barreira de resistência, começar a influenciar até a base parlamentar deles para que ele não consiga aprovar com essa tranquilidade que tenha aprovado coisas tão monstruosas como essa que vem aí. Aprova a PEC do teto, ah, mas não adianta nada se não houver a reforma da Previdência, não adianta nada se não houver a reforma do Código do Trabalho. Teve um empresário lá de São Paulo, da Fiesp, que falou que uma hora de trabalho para o trabalhador é demais. Esse canalha almoça na Vida Paulista, gasta duas horas e meia de almoço, paga não sei quanto e diz que o trabalhador pode, com uma mão, pegar o sanduíche e com a outra mexer na máquina. Eles querem melhorar a produtividade, não melhorar a tecnologia, a organização, querem super explorar o trabalhador. Quer dizer, uma hora de trabalho, depois de ter uma jornada dura, um transporte horrível, etc., é demais para eles, para o sanduíche dos outros. Então, eles vêm com coisa muito pesada para sermos trabalhadores também. Nós temos que mobilizar. Esses dois anos são de disputa no Brasil, não está resolvida a questão democrática no Brasil. Não está claro o que vai acontecer. Eles podem ganhar, mas podem perder. Eles vão querer tirar o Lula da jogada, mas não é porque eles queiram, tem que combinar com a torcida do Flamengo. Não é assim que um candidato mais popular da história do país possa ser tirado da jogada do dia para a noite da maneira que eles bem entendam. Então, tudo está em disputa no Brasil hoje. Não está nada desse... Eles têm a vantagem de ter o governo, ter a maioria no parlamento, ter o silêncio criminoso do judiciário e ter um meio de comunicação que já estão meio fraquejando. Eles estavam muito unidos na hora de tirar o PT. Agora já tem dificuldade, porque não estão... Sabem que é um governo profundamente... Hoje aparece a pesquisa do Ibope, 74% não acredita no Temer. Não chega nem a dizer quantos acreditam. Muitos devem ser não sei. Outro dia, um blogueiro do Globo, o Noblar, fez a pesquisa seguinte. O Temer está à beira do abismo. Você, um, empurraria? 61% dos leitores do cara do Globo diziam que sim. 12% diriam que não. Em 26% ou em 27% dizia ficava olhando. Ficava olhando e ele caía. Então, mesmo a imprensa não tem mais muito argumento para defender. O pânico que eles têm é eleição direta, porque eles perdem. Mas, como é que eles vão blindar isso? Porque esse governo reacionário só pode ter repressão, por um lado, manipulação da mídia e processo eleitoral falsificado. Começam a falar essa maluquice de parlamentarismo. O Fernando Henrique teve uma crise de sinceridade outro dia, porque até ele às vezes tem crise de sinceridade, e falou, esse congresso com 200 parlamentares acusados de corrupção, não pode escolher um presidente da república. Porque no papel parece que é bonitinho. O Temer fica até 2 de janeiro, depois ele sai, aí parlamentarismo, aquela canalha toda vai dividir entre si a decisão de quem vai ser o presidente do Brasil. Agora, esse congresso, aquele congresso daquele domingo de abril, acho que é mais vergonhoso do que o 7 a 1 da Alemanha, era aquele negócio lá. A gente não consegue ver aquilo de novo, não consegue ver de novo o videotape do 7 a 1 da Alemanha. Porque era uma coisa, aquele é o striptease do que é o parlamento brasileiro. Esses caras vão eleger o presidente do Brasil por dois anos. Quer dizer, não sei se vão ter legitimidade para fazer uma operação dessa. Além do mais, é perigoso, eles os dividem, tentar uma operação, ele tirar uma e colocar outra. Então, pode ser que a gente tenha dois anos de extrema instabilidade política, crise social, mobilização popular formidável. Não, temos que construir de novo uma alternativa. A esquerda pode perfeitamente voltar a dirigir o Brasil. Pensar na eleição em 2018, não é pensar na eleição, é pensar na reconstrução de uma alternativa de esquerda, de uma plataforma, de um projeto, de uma estratégia, reivindicações, incorporação de tudo aquilo que a esquerda até agora incorporou, legalização do aborto, legalização das drogas leves, toda uma série de reivindicações importantes que até agora não entraram, libertária, tem que ser incorporada pela esquerda, para trazer esses jovens definitivamente para a luta, porque eles são, eles estão construindo o Brasil no fundo para eles. Então, nós temos dois anos de disputa formidável. Esse livro que eu trouxe, eu organizei como voltar a pensar o futuro do país. O Leonardo Boff fala que tipo de utopia, o Dalmo Dallari que tipo de Estado, o Beluso que tipo de política econômica, Marlena Schaui que tipo de política cultural e assim por diante. Vocês não precisam comprar o livro, aliás, ninguém está obrigado a nada, porque o livro está integralmente em acesso livre na internet. Conhecimento público tem que ser gratuito para todo mundo, então, depois eu dou o e-mail onde a gente tem, não precisa comprar, pode abrir lá e ler e imprimir se quiser. Agora, quem quiser ler, o livro está aí. Como eu estava dizendo, eu estou de agosto, agora eu, vindo ao Maranhão, estou completando circulação por 23 Estados dos 27 Estados do Brasil, levando o livro, debatendo, polemizando, etc. Porque acho que é uma coisa que todo mundo deve ajudar a fazer, pela internet, pelo debate pessoal, pelo trabalho de base, nas escolas, nas empresas, na rua, etc. Voltar a politizar o Brasil, voltar a discutir o país que a gente quer, a sociedade que a gente quer, o tipo de sistema eleitoral que a gente quer, o tipo de educação, o tipo de saúde que a gente precisa, que a gente quer. Então, muito obrigado por ter me convidado e por eu poder trazer o livro também para vocês. Está bom? Obrigado. Bom, antes de chamarmos a nossa próxima expositora, nós vamos fazer mais alguns registros e também avisar que nós teremos uma segunda mesa com a representação dos movimentos sociais, também o professor Saulo Pinto, da UFMA, portanto, nós daremos sequência. Registrando aqui a presença dos representantes da Coneru, que é a Associação Nacional de Comunidades Quilombolas, José Eduardo e Ana Lúcia estão aqui presentes, representando a Comissão Justiça e Paz, Cecília Amin, Helena Barros Rili, nossa ex-deputada estadual e também a Alzira Oliveira. Vamos passar agora para a professora, nossa amiga, querida, professora Ilse Gomes, que é do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. A minha exposição aqui vai ser a partir de artigos que eu tenho escrito e tenho feito a exposição em congressos e eventos científicos e também a partir da minha militância política, que tanto que tem origem no PT, mas atualmente não estou mais no PT. E agradeço também por estar na companhia, o professor Gonçalves já saiu e também do Sada, que foi meu professor no mestrado em Políticas Públicas e da minha querida Berenice, amiga de coração. Então, a minha exposição, eu parto do seguinte pressuposto. E, a partir do olhar da política, o pressuposto que eu adoto é de que a crise que vivemos hoje tem sua origem na crise estrutural do capital, que muitos autores localizam no início dessa crise na década de 70, e que, apesar das inúmeras tentativas de resolução dessa crise, ela tem se agravado a cada dia. E é claro que essa crise, ela incide diretamente na democracia e na capacidade dos estados de implementar políticas públicas e em constituir todos os indivíduos enquanto cidadãos. A partir desses pressupostos, eu organizei a minha exposição em três eixos fundamentais, que seriam os problemas estruturais da democracia burguesa, a intervenção das esquerdas nessa democracia e quais os desafios que nós temos hoje à esquerda para esse cenário. É claro que todos nós falamos de democracia. No entanto, a democracia burguesa foi glorificada no Ocidente como consequência do liberalismo, criando-se o mito da identificação de democracia com o livre mercado. Essa ideologia da democracia, esse discurso, penetrou nas esquerdas e nos diversos movimentos. De modo que a cada momento que se fala de democracia, dificilmente a gente faz a diferença de que democracia estamos vivendo. E quando a gente se volta para a democracia burguesa, a gente observa que a cada momento de grande mobilização dos trabalhadores, maior a repressão e autoritarismo nesses estados chamados democráticos. É por esse motivo que eu estou trazendo aqui também para a minha reflexão as contribuições de Marx quando alertava no 18 Brumário, que muitos conhecem, que dizia que em cada, dependendo da conjuntura política e dependendo da organização dos trabalhadores, a burguesia não tem pudores em romper com os preceitos democráticos e passar por cima das regras do jogo, que são os princípios da democracia burguesa. E aí eu faço uma citação, abro aspas, de Marx quando diz no 18 Brumário que assim, desde que a palavra liberdade seja respeitada e apenas a sua efetivação seja proibida pelas vias legais, é claro, a existência constitucional da liberdade mantém-se integral, intacta, embora a sua existência real seja totalmente sufocada. Essa situação, ela tem se repetido ao longo da história, principalmente em aprofundamentos de crise do capital e principalmente quando essa crise avança para uma crise política. é claro que as crises elas têm várias dimensões, tem a dimensão econômica, política, ideológica e nessa e tem diversas contradições. A combinação dos fatores dessa crise é que a gente vai ver a gravidade ou o aspecto estrutural dessa crise. É claro que uma crise econômica nem sempre leva a uma crise política, do mesmo jeito que uma crise política não significa necessariamente se está questionando as estruturas da reprodução capitalista. Então, na década de 70 e 80, a crise econômica que passou o sistema capitalista criou as condições para a hegemonia do neoliberalismo no mundo e a implementação das suas respectivas políticas sociais. E cada crise, o Estado é responsabilizado como fator desencadeador desta crise. É por isso que a cada crise você tem novos projetos de reforma do Estado, novos projetos no caso do Brasil de reforma da Constituição Federal. Então, o neoliberalismo se tornou hegemônico no mundo inteiro e mirou as suas armas diretamente para os sindicatos e para os movimentos sociais. e nessa intenção de atacar os sindicatos e os movimentos sociais, do ponto de vista ideológico, por exemplo, cunhou no seio da classe trabalhadora a ideologia do empreendedorismo e a ideia da falta de alternativa ao neoliberalismo. Convenceu os trabalhadores e, infelizmente, a diretoria dos sindicatos de que, ao invés de combater o neoliberalismo, se devia se tornar parceiro desse neoliberalismo e que a melhoria das condições de vida dependeria do esforço e da cooperação de cada um. As empresas investiram em grandes reuniões com os trabalhadores e solidificaram essa ideia de que os interesses das empresas eram também os interesses dos trabalhadores. Do ponto de vista político, muitas das diretorias dos sindicatos se tornaram cada vez mais pragmáticas e se tornaram parceiras de programas de qualificação profissional como condição para a inserção do trabalhador no mercado. Com esse processo, os sindicatos perderam a sua capacidade de intervenção e de elaboração de políticas de combate ao neoliberalismo e, infelizmente, se tornaram cada vez mais burocráticos e corporativistas. Por outro lado, os sindicatos também se voltaram para o judiciário como mediador do conflito capital-trabalho. Vitoriosos em sua meta de enfraquecer os sindicatos ou a classe dominante não têm encontrado, portanto, dificuldade em aprovar as suas reformas econômicas e sociais. A hegemonia do neoliberalismo trouxe consigo a reorganização dos movimentos de direita e de extrema-direita, altamente antidemocráticos e confeições fascistas que todos nós conhecemos e, com isso, a ideologia do ódio, as bandeiras de emancipação da classe trabalhadora que se alimenta a cada nova crise do sistema de reprodução do capital. Com isso, as classes dominantes para efetivar o neoliberalismo, elas necessitam, de um lado, um Estado extremamente repressor e, por outro lado, movimentos, sindicatos e movimentos sociais destruídos ou, então, cooptados para a ideologia neoliberal. Dando um pulo nesse processo, por exemplo, em 2008, nas que foi, a gente pode considerar a mais recente crise do capital, a situação de exploração do trabalhador, é claro que ela se identifica, se intensifica. Então, os trabalhadores reagem a esse aumento de precarização do trabalho e do desemprego com uma resistência anti-neoliberal que atinge e que se expande por todo o mundo. No Brasil, a crise de 2008 alcançou o governo do Partido dos Trabalhadores, principalmente no último mandato de Lula, mas foi sentida com maior intensidade no primeiro mandato da Dilma. A resposta a essa crise, Lula investiu no papel do Estado para garantir o desenvolvimento econômico e evitar o desemprego, principalmente através da redução dos impostos dos setores estratégicos da economia, como o setor automobilístico, eletrodoméstico e a construção civil. No caso da Dilma, ela não se afastou do padrão de intervenção do governo Lula, mas, claro, que ela encontrou uma conjuntura muito mais adversa do período de Lula, de modo que encontrou mais dificuldade de manter o equilíbrio dos interesses presentes naquele momento entre as diversas frações da burguesia e os setores populares que constituíam a ampla base dos governos do PT. É claro que nesse cenário de tensão, quem mais se destaca pela ofensiva contra os governos do PT são os setores da extrema-direita que se encontram tanto, se encontram guarita no PMDB e no PSDB, que é a base parlamentar que garantiu a campanha pelo impeachment da Dilma. E essa campanha teve o Ares de legalidade e legitimidade constitucional, uma vez que foi amparada pelo judiciário. É por isso que a gente, quando pensa no golpe, a gente não pode esquecer os protagonistas desse golpe. E aí os protagonistas desse golpe estão tanto no judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, quanto no Congresso e na grande mídia. Ora, por que nós tivemos uma situação desse tipo? Para compreender, inclusive pensar nos projetos futuros, a gente precisa entender a formação social brasileira. Infelizmente, pouco a gente pensa quais são as bases da nossa formação social. E aí eu trago também um estudioso importante para a sociologia e para a ciência política, que é o Florestan Fernandes, que no seu estudo sobre a formação social brasileira, já mostrou o quanto é autoritária e conservadora à burguesia brasileira. E ela é conservadora e autoritária por quê? Porque foi justamente o processo de aliança com os setores estrangeiros, os setores fazendeiros, que garantiu que o caráter conservador e autoritário das oligarquias se mantivesse na política brasileira. Nós, todos os estados brasileiros, inclusive o Maranhão, sabem como é que funciona e como são os instrumentos das oligarquias. Então, esse padrão de hegemonia burguesa é que confere à democracia brasileira o caráter extremamente restrito e autoritário. Parece uma contradição, mas a gente não pode deixar de ver que a nossa democracia, ela tem uma série de medidas e de instrumentos autoritários que não foram superados e nem bloqueados apesar do processo de redemocratização com a nova república. A outra questão é que a gente não pode também ficar achando que a presença da direita hoje na sua condição ofensiva seja uma novidade na política brasileira. A novidade que a gente encontra hoje é o fato da extrema direita estar na ofensiva. Se a gente for pensar na longa vida republicana brasileira, a gente vai encontrar vários momentos em que essa direita foi para as ruas para defender a sua pauta conservadora. basta ver, por exemplo, se a gente for ver os estudos do Observatório das Elites Políticas da Universidade Federal do Paraná, lá tem um gráfico que mostra que, no caso da nova república, o período em que a direita mais atingiu força no Congresso Nacional foi em 1990, justamente na época e logo depois do Fernando Henrique Cardoso. E o período que ela menos teve força foi em 2006. E a partir daí ela cresce novamente e hoje ela está basicamente no mesmo patamar de 1990 e do período da ditadura militar. Por isso que a gente deve compreender que é a presença da direita, a disputa da direita, da sua pauta conservadora e, por outro lado, o fato de estar disputando com a esquerda o imaginário e a narrativa sobre o que seja essa democracia e o que seja um país democrático, nós estamos nessa disputa continuamente. No plano partidário, por exemplo, essa direita pode até mudar de figurino e a gente vê como que os partidos vão mudando de siga a cada momento. E como que a própria é um absurdo você ter um partido como um DEM chamar partido democrático quando a origem deste partido vem justamente dos setores mais autoritários da sociedade brasileira. Então, a hegemonia da fração conservadora da classe dominante nos aparelhos de Estado, ela só vai sofrer arranhões em 2002 com a eleição de Lula, a presidência da República, mas foi sustentado com uma política de aliança tão ampla que essa própria direita estava dentro dessa base. Então, se no plano de uma disputa a presidente a ampla aliança foi importante para garantir a vitória e a governabilidade, no plano político partidário e ideológico, essa aliança não contribuiu para a politização das políticas de governo e dos movimentos sociais. Então, paralelo ao crescimento da direita, temos a queda da votação dos partidos de esquerda. Então, nas últimas eleições, por exemplo, em 2016, todos os partidos da esquerda perderam. Então, o espaço deixado pelo PT foi ocupado pela direita. Não existe espaço vazio na política. Então, se a esquerda diminui a sua força, automaticamente é ocupado pela direita. Então, no campo da esquerda, a relação partido-governo e movimentos sociais sempre foi muito complexa. Nesta relação, geralmente, o elo mais fraco é a organização dos movimentos sociais. O partido, ao chegar ao governo, mobiliza todo o seu aparato partidário para dar sustentação ao governo. Então, recruta da direção dos movimentos sociais seus melhores quadros e, de uma certa forma, provoca um desfalque nesses movimentos e, na maioria das vezes, tem grande dificuldade de renovar a sua direção. No tripé, partido, movimento e parlamento, as dinâmicas são bem diferentes, têm temporalidades diversas. E, nesse tripé, partido, movimento e parlamento, quem tende a dominar, a hegemonizar a dinâmica partidária é o parlamento. De modo que a democracia burguesa, que valoriza a estrutura parlamentar, ela é também no partido, mesmo de esquerda, é valorizado muito mais a dinâmica parlamentar do que a dinâmica dos movimentos sociais e a intervenção dos movimentos sociais. e aí, o que se faz? Não se discute os limites dessa democracia. Se tem um fetiche em relação ao Estado, em relação à democracia burguesa, em relação à estrutura de separação entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Nesse fetiche, se valoriza e se prioriza o processo da disputa eleitoral e, por conta disso, submete a vida partidária ao calendário eleitoral e à dinâmica parlamentar institucional, de modo que os partidos vão ficando também cada vez mais burocratizados e afastados das massas. Esse processo provoca uma falta de expectativa de que os conflitos sociais serão todos resolvidos pela esfera parlamentar ou pelo judiciário. Não se questiona o caráter classista do parlamento burguês e do judiciário. Não se observa, também trazendo o Marx novamente, de que tanto o parlamento quanto o executivo quanto o judiciário constituem espaços de disputa de interesse de classe. Então, é muito complicado se jogar todas as fichas apenas numa disputa eleitoral. Então, as esquerdas no Brasil e especialmente o PT foram abandonando ao longo do tempo a perspectiva revolucionária anticapitalista e adotando a democracia burguesa como um horizonte máximo de luta. Se contentaram com a democracia como um conjunto de regras para eleger um corpo governante sem considerarem os condicionamentos sociais e econômicos ao mesmo tempo em que se priorizou a temática da governabilidade e da eficácia administrativa. Tudo em nome da governabilidade. Tudo em nome de garantir apenas a dinâmica parlamentar e vai se abandonando ao longo do tempo os movimentos sociais. Ou então foram seduzidos pelo discurso da autonomia da sociedade civil e empreenderam um processo de organização das organizações não governamentais e que se tornaram chamados agentes da democracia. É por isso que eu também recordo aqui um grande intelectual do Edersade, por exemplo, quando dizia que os movimentos entraram em cena na década de 80. E eu digo na minha tese que os movimentos saíram de cena na década de 90 e entraram em cena as ONGs. Ora, essa postura que muitos intelectuais e lideranças dos movimentos sociais assumiram enfraqueceram qualquer disputa de poder anticapitalista. de modo que a teoria e a ideologia do fim das classes e dos fins dos conflitos conseguiu penetrar nos movimentos e nas massas. Hoje, poucos intelectuais fazem uma avaliação da crise política considerando as classes sociais e as frações de classe. E aqui eu trago a contribuição de um autor que eu gosto muito e que eu concordo com ele, que é do Armando Boito, da Universidade de Campinas e que faz uma referência sobre a situação de crise que nós vivemos hoje. Que diz que a situação de crise institucional ela representa a disputa entre as diversas frações de classe, principalmente a disputa interna das frações da classe burguesa. E que ele faz uma exposição que mostra que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal, por exemplo, representam os interesses da alta classe média e que se encontra afinada ideologicamente com o PSDB e que esse grupo social, essa fração da classe de classe foi a base do golpe contra a Dilma. Por outro lado, o Executivo e os setores majoritários do Congresso Nacional representam a força dirigente do golpe e representam os interesses da burguesia associada ao capital imperialista norte-americano. Portanto, este conflito que nós chamamos e que tem na sua expressão máxima o golpe, ele tem uma série de múltiplas dimensões. Tem a dimensão do capital trabalho em que as frações da burguesia se unificaram para impor os retrocessos dos direitos políticos e sociais dos trabalhadores e ao mesmo tempo que reforçaram o aparelho repressor que se moderniza a cada em novas intervenções dos trabalhadores. É por esse motivo que podemos dizer que vivemos em uma situação de estado de exceção. O Ministério Público hoje, por exemplo, é um absurdo proibido que as universidades façam manifestações fora-teme, prendendo artistas por que fazem manifestação fora-teme, expulsando os cientistas do país, abusando da autoridade e agora impondo ao próprio Congresso que se aprove as medidas anti-corrupção. Na dimensão dos conflitos internos da burguesia, as frações de classe disputam a hegemonia no interior do aparelho de Estado de modo a garantir que as políticas neoliberais sejam aplicadas de modo agressivo. esta fração da burguesia aliada ao imperialismo norte-americano impõe uma derrota à fração da burguesia interna que estava aliada ao PT. E aí eu recorro novamente a Marx quando afirmava que não podemos ter a ilusão da independência entre os poderes executivo, legislativo, judiciário, a independência entre os poderes e os poderes é uma ficção. Na verdade representa espaços, diferentes espaços de disputa de poder político. Que é o que nós estamos vendo atualmente. Um golpe que foi dado no espaço parlamentar, com a cumplicidade do judiciário e que teve como garota propaganda a Globo. Tendo tudo isso numa chamada legalidade. E claro, uma vez concluído do golpe, o impeachment, esse golpe se aprofunda e avança sobre os direitos dos trabalhadores. É por isso que a gente vê a situação que a gente hoje, com a repressão aos movimentos que foram para as ruas contra a PEC 5.5. Nós estamos numa situação que a ofensiva é da classe dominante. Na sua fração extrema à direita. Então, é por isso que novamente recorro aqui a Max, quando dizia que o poder executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a burguesia. Nada mais atual do que a situação que nós estamos vivendo. As grandes empresas do setor educacional, por exemplo, disputam e condenam a educação pública. Os planos de saúde contam a saúde pública. As empresas estrangeiras contam a Petrobras e as empresas das previdências privadas promotoras da reforma da presidência. Então, a esquerda está na defensiva. Não podemos esquecer disso. E sem projeto político. E não acredito, não penso, não vejo nesse momento que haja uma unidade da esquerda. Há uma necessidade de unidade, mas não uma unidade concreta. A esquerda foi derrotada nas ruas e nas urnas. Nas ruas porque a gente não conseguiu mobilizar as massas suficientemente para garantir, impor uma derrota aos projetos. Quatro votos foi quase, mas não foi, fomos derrotados. Por quê? Porque não havia unidade, não havia força, os sindicatos não estavam presentes nessas mobilizações. A mobilização foi essencialmente do setor educacional. Portanto, a gente não pode cometer os mesmos erros, não podemos voltar ao passado, mas também não podemos cometer os mesmos erros. Pensar que tudo se resolve em 2018 é mais um erro. É muito importante termos mudar o Congresso Nacional. É muito importante, sem dúvida, hoje a maior liderança é Lula, mas não podemos jogar todas as nossas fichas novamente numa disputa eleitoral. E negligenciar a intervenção dos movimentos sociais e, principalmente, fazer uma avaliação das diretorias dos sindicatos que, queiramos ou não, estão completamente desmobilizados. Então, nós não podemos alimentar o fetichismo das estruturas do Estado burguês. É necessário hoje, cada vez mais, que a gente aprofunde um estudo sobre essas mudanças que o Brasil viveu nesses últimos anos. Somente assim podemos saber como vamos recuperar nossa capacidade de intervenção. As classes trabalhadoras estão desarmadas, foram iludidas por um discurso de que era possível conciliar os interesses de classe. A defesa da democracia, sem dúvida, é muito importante, mas também é importante saber os limites estruturais da democracia representativa de caráter burguês. A história da formação social brasileira tem muitos exemplos de desrespeito das classes dominantes às instituições democráticas. E aí eu trago também, novamente, outro autor que eu gosto muito, que é Gramsci, quando diz que o Estado burguês atua tanto através da força quanto através do consentimento ativo da população. Então, nos momentos de crise usa-se predominantemente a força, que busca legitimidade nos discursos como combate à corrupção ou à violência para criminalizar as lutas sociais. O caráter de classe do Estado burguês impõe limites às lutas populares, principalmente a participação de seus representantes em dinâmicas e nas instâncias de liberação. Não podemos passar para a população de que o Estado é neutro. Basta lembrar do uso do aparelho repressor contra as manifestações dos movimentos sociais. Então, já caminhando para a conclusão, eu vejo que nós temos muitos desafios e que a esquerda precisa enfrentar esses desafios para que possa superar a ofensiva ideológica e política e econômica que a direita nos impõe. E aí, eu defini aqui alguns pontos que eu acho extremamente importantes para que haja um debate de discussão sobre o desafio da esquerda. O primeiro, a construção de um projeto unificado de intervenção política e um projeto de nação para o Brasil. É extremamente necessário criar instrumentos mais eficientes de disputa ideológica. E a comunicação é fundamental, principalmente a comunicação de massa. Nós não conseguimos enfrentar o processo de discussão sobre a democratização dos meios de comunicação, tampouco construir instrumentos amplos de comunicação. Não é à toa que se disputa a maioria das oligarquias ou das oligarquias regionais têm sob controle os meios de comunicação. É extremamente retomar as bandeiras de enfrentamento anticapitalista. rever nossa prática política que tem reforçado a ilusão de que é possível convencer pelo menos uma parte da burguesia a apoiar as políticas de interesse dos trabalhadores. Ter uma prática classista, esse é outro desafio. Compreender que o partido político deve ser um instrumento de uma ampla reforma ética e moral, como dizia Gramsci novamente. Precisamos aprender a escutar os trabalhadores. Estamos falando para nós mesmos. Basta ver este auditório. Ampliar nosso discurso que até o momento não está atingindo as massas. Temos como desafio ampliar a crença de que é importante e possível superar o capitalismo e retomar a bandeira do socialismo. E eu terminaria também com outro autor que eu gosto muito, que é Laine. Sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário, mas essa teoria somente assume sua forma correta quando estritamente ligada ao movimento real das classes trabalhadoras. Então, essa é a minha contribuição. Espero ter contribuído para a gente pensar um pouco os rumos dessa esquerda, que eu não acho que tem que esquerda envolver. Eu acho que ela tem que avançar. bom, nós vamos agora para parte do debate, mas antes registrar aqui a presença da nossa companheira Maria Adriana, que é presidente da CUT, a CUT é nossa parceira nesse evento, parceira também da, junto com a Fundação Perseu Abramo, em vários ciclos de debate, nós esperamos que esse seja o primeiro de uma série não apenas de debates, mas de outras ações conjuntas. Então, nós vamos para a dinâmica aqui do debate, lembrando que em seguida nós vamos fazer, após o debate, a segunda mesa, eu vou fazer aqui já a leitura sobre a segunda mesa, que ela tem como tema o Brasil que queremos, além do professor Emisada, nós contaremos com a presença também do professor Saulo Pinto, da UFMA, que já está aqui conosco, o representante do MST, que é o Ulisses Manasses, e também a Júlia Nogueira da CUT, e todos já estão aqui conosco. Vamos fazer, então, o momento do debate, estamos abertos para esses momentos, para contribuição, e pedimos às pessoas que se identifiquem e dirijam as questões e contribuições. Está aberto. Nós não vamos estender muito o debate, isso, porque na sequência nós temos uma outra mesa, mas vamos sentir aqui do auditório para ver como é que a gente conduz essas inscrições. Então, está escrito aqui deputados Inácio, a Patrícia também e a Ângela da FETAEMA e nós vamos já para esse bloco de três inscritos. deputados Inácio. Já vamos nos posicionando aqui, lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo site da Fundação Perseu Abramo e aí nós não vamos limitar, mas sabemos que aí nós temos, costumamos trabalhar com de três a cinco minutos. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Tentarei ser bem breve, primeiro cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa companheira Berenice, que representa a Direção Nacional do Partido, ao Partido também dos Trabalhadores do Estado, na pessoa do Monteiro, que está contribuindo com a organização do evento, e da CUT, na pessoa da Adriana. Tem três questões que eu queria colocar, mas antes disso, lhe parabenizar ainda por esse vigor, não só vigor físico, mas intelectual, por estar andando aí já 23 estados, você tinha relatado anteriormente que já essa aqui já soma são 60 palestras de agosto para cá, fazendo debates sobretudo dessa conjuntura difícil que nós estamos vivendo, você está de parabéns. Eu queria fazer aqui alguns, tratar de alguns pontos rapidamente, um deles é a questão da relação dos partidos de esquerda com os movimentos sociais, isso aí é consenso de todos nós, todos nós entendemos que isso inclusive tem que ser aprofundado, mas nós temos que entender que para determinadas causas, tanto o partido político como o movimento social, ele ocupa papel diferente, é tanto que nós, os movimentos sociais construíram principalmente do ano passado para cá para o enfrentamento do golpe em defesa da democracia, as frentes, Frente Brasil Popular, Frente Brasil Sem Medo, em que os grandes protagonistas foram os movimentos sociais, é importante, e foram muito importantes, mas hoje já se discute a importância de se ter organizado no Brasil frente de esquerda, que aí é importante também que se debate, eu coloco isso para vocês analisarem, até onde pode se chegar essa frente de esquerda, somente uma frente de partido que são reconhecidamente de esquerda, podemos avançar para partido de esquerda e partido até de centro, centro-esquerda, para fazer uma grande frente para enfrentar essa conjuntura. Então, eu acho que são dois momentos importantes, tanto a organização das frentes via o movimento sociais, como por parte dos partidos de esquerda. Outra questão levantada, que eu vou tentar ser bem sucinto nesse item, é com relação ao ajuste fiscal. O ajuste fiscal foi iniciado na época ainda da Dilma, sinalizado o ajuste, que tinha o Levi como presidente do Banco Central, e hoje nós temos o Meirelles que se observa que não tem muita diferença da política que tinha sido sinalizado pelo Levi. Só que, no caso do Meirelles, ela foi mais aprofundada porque ela foi assumida de forma bem veemente. Ou seja, quando se discutia, e o PT discutia isso, e os partidos de esquerda, que tinha que se fazer o ajuste, mas taxando grandes fortunas, o lucro dos bancos, e o governo não optou por esse caminho, ainda chegou a fazer algo que eu acho que é muito importante, que foi a política da repatriação, que isso, chegou agora aos estados e aos municípios, mas, como não sendo uma ação iniciada pelo nosso governo, que eu acho que isso deve ser aprofundado, até porque foram 500 bilhões repatriados, quando se tem dados que esses valores chegam a 500 bilhões, ou seja, não foi nem praticamente 10% do que foi repatriado, e acho que essa política não será dada a continuidade e no governo teme. Por último, a questão, nós fizemos, já dialogando com o movimento sindical, tanto na sua fala como da professora Ilse, houve uma concessão ou conciliação de classe? Na linha do que a professora colocou, é como nós tivéssemos feito uma conciliação de classe, no meu entendimento, e na linha que o professor coloca, houve uma concessão de classe nessa relação governo com o movimento sindical, principalmente aí representado pela CUD. Também a questão, a direita ocupou o espaço da esquerda, dialogando aqui com a professora Dias, eu, muito embora nós, eu reconheço que os partidos de esquerda e o PT, como principalmente o PT, teve uma grande derrota eleitoral, mas acho que a direita não ocupou o espaço da esquerda no ponto de vista eleitoral, até porque mesmo nos grandes centros onde nós perdemos, houve uma grande abstenção e muito voto nulo, no caso de São Paulo, perdemos, mas teve em torno de 40% de eleitores que não optaram ou pelo projeto do PT, que foi derrotado ou pelo projeto PSDB que foi vitorioso, assim no Rio de Janeiro, assim em várias cidades nas principais capitais do Estado. Ou seja, no Brasil afora houve uma abstenção e um número muito grande de voto nulo, ou seja, não foi o nosso projeto, é isso que eu quero dizer, o nosso projeto que foi derrotado nas urnas. Nós não tivemos o êxito que poderíamos ter fruto de uma série de questões inclusive, principalmente, da criminalização que o PT passa, mas eu discordo dessa análise. Por último, para concluir, essa questão, eu acho que não cabe mais agora, por conta do tempo, já estou concluindo, chegando aos três minutos, e a tratar da questão da democracia, que no caso do PT, que eu acho que é o socialismo democrático, aí não dá para trabalhar nessa linha que a professora se coloca do enfrentamento do capitalismo, mas eu não poderia concluir colocando uma questão que eu acho importante para esse momento, que é o que está sendo o debate sobre o golpe dentro do golpe. Diante da rejeição altíssima do tema que foi sinalizado aqui, há uma discussão que isso já está chegando à sociedade, brasileira, a população no geral, além do Congresso já estar fazendo esse debate, de que o Temer está em vias de renunciar, de cair, está se anunciando o golpe dentro do golpe, que é a possibilidade de se ter eleição indireta no Congresso, quando, na verdade, nós temos que sair às ruas, partidos de esquerda, os movimentos sociais, é pedindo a eleição direta, queria que vocês fizessem essa análise. e, por último, para concluir de vez, eu sou daqueles que acreditam, que já vêm defendendo, é que não se trata só da questão de fazer o olhar da análise do Conjuntura e pensar para a frente, pensando somente na questão eleitoral, mas nós, enquanto partido político de esquerda, nosso norte é a disputa eleitoral, e sou daqueles que defendem que o Lula não só deve ser candidato, a presidente, mas ele tem que antecipar a sua pré-candidatura a presidente, ainda no início de 2017, para fazer o enfrentamento, porque quem está na casa dos 30% de intenção de voto, com tendência de aumentar, não se pode ficar a margem do processo político. Eu acho que ele não só tem que ser candidato, como ele tem que antecipar o lançamento da sua pré-candidatura, para, inclusive, blindar sua candidatura, blindar o PT e enfrentar a direita. Desculpe se eu ultrapassei o tempo, mas era muita coisa para debater. Obrigado. Boa tarde, companheiras e companheiros. Quero cumprimentar a mesa, dizer boas-vindas ao professor, seja bem-vindo a São Luís, ao Maranhão. Em nome do deputado Zé Carlos, eu quero justificar a ausência dele aqui. Quem conhece o deputado sabe o quanto ele é rigoroso com compromissos e com horários, e ele já tinha um compromisso pré-agendado com bastante antecedência. O nosso chefe de gabinete, que é o Henrique, que também é dirigente estadual, está resolvendo uma demanda urgente do mandato e, infelizmente, também não pôde estar aqui. Eu tenho duas perguntas à mesa ao professor. A primeira, eu fiz recentemente ao Tico Santa Cruz um debate promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, só que eu acho que o senhor tem mais bagagem de esquerda para responder, com todo respeito ao Tico, que tem feito um papel importantíssimo de contraponto nas suas redes sociais, que é o seguinte, quando o PT assumiu o governo em 2003, nós pegamos um país extremamente desigual, o neoliberalismo ditando tudo, um déficit habitacional imenso, desigualdade social imensa, e nós, eu não tenho dúvida, e eu falo aquilo que o professor Márcio Postman sempre fala também, eu não tenho dúvida de que o que salvou o Brasil foi a política, foi a nossa política, a política adotada pelo PT, só que recentemente a gente tem vivido um fenômeno de negação da política, e a gente viu isso nessas últimas eleições, esse fenômeno gerando coisas como, por exemplo, o Dória ganhando em São Paulo com o discurso não sou político, sou um gestor, sou um empresário, ou aquele cara de Minas ganhando a eleição com o discurso odeio partidos políticos, só estou filiada em um porque eu precisava me candidatar. então, eu queria saber do senhor, professor, a que o senhor atribui essa negação da política que está tão forte hoje no nosso país e que é tão nociva. E a segunda pergunta é o seguinte, o senhor falou aqui, na sua fala, que as esquerdas do Brasil dialogam, elas não estão desunidas, mas que elas só não conseguem dialogar com as grandes massas, mas eu acho o seguinte, a direita brasileira é muito mais unida que a esquerda. Lá na direita tem de tudo, tem saudosos da ditadura, tem crentes fundamentalistas, tem grandes empresários, tem a grande mídia, tem de tudo e eles são muito unidinhos, eles podem discordar em A, B e C, mas se eles concordam em D, eles se juntam e ficam fortes. Diferentemente da nossa esquerda que pode concordar em A, B e C, mas se discorda em D, é cada um para um lado e um apontamento de dedo. Então, eu quero saber se essa minha visão está equivocada, se realmente essa esquerda gasta muito cartucho apontando o dedo internamente ao invés de fazer a luta para fora. É isso, obrigada. Boa tarde. Então, eu sou a Ângela, sou diretora da federação, sou petista há 14 anos, 18 anos de idade. Petaema, Federação dos Trabalhadores e Agricultores e Agricultores Familiares. Saudação, ministro da pessoa do EMI. Na verdade, eu fiquei inquieta quando a professora Ilze disse que a gente não tem projeto. Então, não tinha como deixar de falar. A gente tem projeto e o movimento sindical, por mais fragilizado que esteja, foi as ruas na defesa da presidenta Dilma, principalmente as centrais, a CUT e a CTB. O que está precisando, realmente, é a gente fazer essa sensibilização de base. Nós não estamos conseguindo formar militantes como formávamos antigamente. Nós temos dirigentes, dirigentes que muitas vezes são corporativistas, mas a gente precisa trabalhar essa militância. E os partidos, infelizmente, de esquerda, basicamente, ali na sua cúpula, não têm conseguido atingir os seus associados, seus filiados, que isso tem sido um problema. O Partido dos Trabalhadores, ele tem um número muito grande de filiados, mas até que ponto nossos filiados estão sendo formados e estão sendo sensibilizados pelo momento? Estão vindo pela sigla, por momento, pela conveniência de ser partidos na hora da legenda e muitas vezes a gente sabe que não tem o perfil de militância dentro da nossa esquerda. Então, a gente precisa realmente traçar um caminho para onde nós queremos ir. E a gente está aqui num momento onde diz ciclo de debates, democracia, envolver, esquerda envolver. Aí a gente vem para a esquerda envolver. Mas quem que a gente está envolvendo? Com quem nós estamos dialogando? Quem nós estamos mobilizando? Porque no momento desse que a gente está fazendo um debate como esse, no momento conjuntural que nós estamos passando, a gente está com essa auditória onde basicamente estão os militantes realmente que estão no dia a dia, aonde nós estamos errando. Temos que trazer esses momentos também como reflexão para a gente, para a gente analisar o que está lá fora, mas também analisar de dentro, não nos batendo, como a gente costuma ver nos nossos grupos do PT, que é um batendo no outro, mas trazer reflexão de fortalecimento, trazendo nossos companheiros de outros partidos, principalmente o PCdoB, que tem dado um braço muito forte nesse momento difícil que nós estamos passando, as nossas centrais. por mais que seja um momento nosso, a gente precisa envolver realmente que esse momento de unidade. Nesse momento de unidade, nós estamos acabando de sair da nossa plenária estadual da CONTAG e nós temos feito várias reflexões e, diante do momento que nós estamos passando, não tem como a gente ficar isolado. Então, até convidar as entidades e os movimentos aqui presentes, os partidos, para que a gente possa ter um momento de debate, de articulação que nós estamos marcando para o dia 19, trazendo todos os secretários de agricultura e vice-prefeito, prefeitos e vereadores eleitos que estão mais ligados à nossa causa para nos ajudar a fazer a defesa com os deputados federais e os senadores que estão lá em Brasília. Então, quanto mais a gente poder articular, buscar, mobilizar, trazer uma unidade, porque não adianta só a gente ficar dentro do nosso partido, a gente precisa buscar forças para que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos que estão sendo tirados a cada dia. E a gente pode ir para a rua, mas o que eles estão fazendo? Estão mudando tudo sozinhos dentro da Câmara e dentro do Senado. Se a gente não se articular aqui por fora, vamos chegar a 2017, em 2018 a gente não vai mudar tudo. Nós temos que traçar a estratégia agora, que já foi um erro, e aí eu gostaria de falar aqui com a Emy para que ele desse o olhar dele diante de toda essa conjuntura que nós estamos passando, que está de 2014 para cá. Os resultados das eleições municipais demonstrou como se nós não estivéssemos vendo o que é a nossa realidade. Porque nós coligamos com o PSDB, nós coligamos com o DEM, nós coligamos com o PMDB, e aí a gente fica aqui chorando. Querendo ou não, quem está lá em cima e mudando tudo são os partidos. E aí, nesse momento que a gente está aqui fazendo o debate, o povo vai para a rua e nós coligamos com os partidos que estão tirando o nosso direito. Como é que você faz a sua análise diante do resultado eleitoral que nós tivemos nesse ano de 2016? Obrigada. Alô? Nós temos só mais dois inscritos, então nós vamos fazer esse bloco com cinco, para em seguida nós irmos para as considerações da mesa. E lembrando aqui que nós temos representando o PT, o Diretório Municipal de São Luís, a companheira Silvana, está aqui presente, da Executiva Estadual também tem o companheiro Nonato Chocolate. Então vamos aqui, companheiro Bernardo Filipe e depois o Bruno Cacau. Boa tarde. Professor, a minha pergunta tem a ver com uma colocação que o senhor fez ainda há pouco aqui. Que o partido, diante do sucesso do governo Lula dos altos índices de popularidade com os quais ele deixou o seu segundo mandato, teve uma atitude de, de certa forma, menosprezar a importância da comunicação. E a necessidade de encontrarmos canais de comunicação de massa que pudessem ter influência também. Eu queria colocar em relação ao sistema político. Será que o partido também não continuou tendo uma visão pouco, relegando a segundo plano a necessidade de uma reforma política que desconstruísse esse sistema político que nós temos e que nos leva a ter uma atitude que me parece não entender o momento político que a gente está vivendo. Porque eu vejo dentro do partido o debate, parece colocar como objetivo o que nós seremos, quais as candidaturas que nós teremos, qual é o espaço que nós teremos em 2018, sendo que nós temos 2017 pela frente. Ou seja, nós podemos não ter 2018 se nós não ganharmos 2017. Então, a minha pergunta aqui, tentando organizar as ideias, será que o PT não está, não colocou em segundo plano a necessidade de enfrentar esse debate sobre o sistema político, a organização dos partidos e das coligações, etc., e continua raciocinando do mesmo jeito no momento pré-crise, valorizando as mesmas coisas que valorizava antes e tomando uma atitude quase assim autista. Eu digo porque a gente definiu, no meio de uma situação como essa, a gente está com uma agenda para um processo interno que vai desembocar lá em março, em que o foco da discussão, a meu ver, hoje, não é efetivamente ter uma estratégia de ação para dar um rumo para a maioria dessa população que está atônita vendo os seus direitos irem pelo ralo. Minha questão é essa. Antes do Bruno Cacau, eu quero pedir desculpa porque eu não fiz o registro no momento anterior do companheiro Coqueiro, que é o nosso secretário estadual de formação. Mais do que um colaborador, é também um organizador aqui conosco e das atividades aqui da formação. Também a companheira Fran, Fran Sinete, Torres do Vale, que veio lá do interior somente para esse debate, assim como alguns outros aqui. E o companheiro Paulinho Serra, também do Diretório Municipal. Vamos, então, ao Bruno Cacau. Em seguida, a gente vai passar para as considerações desta mesa para podermos iniciar a segunda mesa. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Bruno Cacau, membro da Juventude do PT Maranhão. E eu pedi a palavra para rapidamente relatar a minha análise acerca do que eu acompanhei nas ocupações em todo o Brasil, em especial aqui no Maranhão, aqui na minha cidade, São Luís. E o que eu tenho visto, professor, é que o avanço do conservadorismo, o avanço da ultradireita, das pessoas que defendem ideais reacionários, tem sido muito grande, sobretudo, nas instituições de ensino. O que eu acompanhei ali no IFMA Monte Castelo, que foi onde eu fiz o meu ensino médio, é que muitos alunos hoje, eles estão, alunos que ainda nem têm 16, 15 anos, mas que já declaram apoio a políticos como Jair Bolsonaro. E eles não têm medo de declarar esse apoio a um sujeito tão asqueroso, politicamente falando, como Jair Bolsonaro. Eles não têm, embora não façam ideia, medo de dizer que são de direita, que são reacionários, que são contra, por exemplo, os relacionamentos homoafetivos, são contra as políticas voltadas para negros e negros. e, enquanto nós estivemos travando debates dentro da instituição, debates de gênero sobre a importância da mulher na sociedade, sobre o papel da mulher, o empoderamento da mulher, o empoderamento dos negros e negros, eles têm aparecido nesses espaços para debater, não só debater, mas apresentar contra-propostas que vão de encontro aos direitos fundamentais das ditas minorias sociais. E o que a gente vê é que isso tem avançado em todo o Brasil. E eu pude acompanhar pessoalmente isso aqui no nosso Estado, através das ocupações. Então, isso preocupa muito nós que somos de esquerda, que pautamos as políticas públicas voltadas, sobretudo, para os mais pobres, para a classe trabalhadora, para a classe estudantil. Então, isso nos preocupa muito e nós precisamos refletir, precisamos fazer uma profunda reflexão acerca de onde surgiu isso, por que isso avança e como nós vamos parar isso, como nós vamos bater de frente contra isso. Porque nós temos legado, a esquerda tem um legado, os governos Lula e Dilma têm um legado que garantiu inclusão social, que garantiu que mais jovens, inclusive esses jovens que hoje bradam contra nós, contra a esquerda, contra o PT, eles são frutos, são frutos de uma política criada por nós. Então, nós precisamos fazer com que isso chegue até os ouvidos desses jovens. Mas como fazer? De que maneira a gente pode se aproximar? Então, eu quero trazer essa reflexão, porque eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, mas eu queria ouvir quem tem experiência, quem conhece melhor que eu e eu acompanho muito o professor Emissada no Twitter e vejo que ele tem uma experiência vasta acerca disso, não só o professor, mas como os demais meios da mesa. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre esse avanço do conservadorismo no nosso país, sobretudo nas escolas, nos espaços que debatem educação, que debatem gênero, que debatem políticas para negros, enfim. era essa a contribuição. Obrigado. Vamos, então, às considerações da mesa. Começamos primeiro com o professor Emissada e, em seguida, com a professora Ives. São muitas questões, selecionei alguns temas. Eu acho que a questão do tipo de aliança, do tipo de frente, não se define por si mesmo. Eu acho que o mais importante hoje é definir um projeto nacional para o Brasil. A partir disso, pensar que tipo de aliança, que tipo de força a gente vai chegar. Não se parte disso. Vamos somar. Somar da esquerda, hoje, é pouquíssimo. Nós temos que romper o nosso isolamento. Como é que se rompe? Formulando um projeto para o país, mostrando que o país tem um potencial extraordinário, muito maior do que esse governo está fazendo, que está se reduzindo, que é possível retomar o desenvolvimento, distribuir renda, controlar a inflação, aprender do que nós fizemos no passado. E formular um projeto de país, um projeto de nação, claro que vai desembocar na eleição. Hoje, a via insurrecional é inviável. Militarizou, nós estamos massacrados. Então, não podemos subestimar isso. Agora, não com uma eleição por inserção de voto. Definir a pré-candidatura do Lula hoje, que eu acho que é a decisão tomada, em grande parte do setor da esquerda, o Stedri já falou, o Bolo já falou, é começar a preparar esse projeto nacional. Exatamente. Não é só lançar a candidatura para garantir o processo democrático, a democracia está em risco no Brasil, mas é começar a elaborar o projeto, começar a dialogar. E o dialogar não é só entre nós na esquerda. É falar, o Brasil do futuro pode ser assim, 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 com tal modelo econômico, tal estrutura do sistema bancário, tal sistema tributário, etc. Acho que tem que ser isso. A aliança, até onde vai a aliança, vai depender dos setores que adiram a isso. A genialidade do Lula foi ter trazido esses setores que hoje foram para a direita para o nosso projeto. É sempre necessário aliança, não existe classe contra classe, nem processo revolucionário se faz sem alianças. E aliança não é PT, PCdoB, isso é nós com nós. Aliança é com outros setores que a gente ganha e traz para cá. Nós trouxemos aqueles setores para apoiar a prioridade social, uma política externa soberana, o resgato do papel do Estado, política, tudo o que a gente fez trouxe esses setores para cá. Quando nós perdemos, desequilibraram para o outro lado. Então, aliança é absolutamente indispensável. Aliança é conciliação de classe, é claro. Agora, o fundamental é quem tem a hegemonia na aliança. É sempre uma classe com outros setores de classe. Isso em qualquer lugar. Revolução Cubana, Venezuelano, em qualquer lugar é aliança com outros setores de classe. Precisa ver quem tem a hegemonia nisso. Pode ser que eu tenha até responsabilidade, já que fui professor e companheira. Eu não gosto muito de textos com muitas citações teóricas. Eu adoro Gramsci, adoro Marx, adoro Lenin, etc. Agora, a teoria tem que ser instrumento para a compreensão da realidade. A teoria é linda e a realidade não é. Nós não podemos ficar com a teoria contra a realidade. Nós não podemos dar as costas para a realidade. Por exemplo, a companheira falou, as mobilizações tiveram setores educacionais. Companheira, as mulheres saíram maciçamente, os jovens saíram maciçamente, movimentos negros e periferia torcida de futebol. Vamos valorizar os setores sociais. Não é verdade que saiu pouca gente. Tudo junto ainda é pouco. E não é pouco porque era pouca gente. É porque nós não tivemos solução política, desembocar em solução política e não fomos capazes de eleger um congresso majoritariamente esquerda. Não vamos subestimar isso. Nós podemos colocar 100 milhões de pessoas na rua. Se não tiver um desembocar em uma alternativa política, nós vamos se cansar e voltar para casa. Eu acho que foi as mobilizações desses meses todos foram formidáveis. Pensando, nós tínhamos perdido a rua, recuperamos a rua e agora as mulheres e os jovens foram protagonistas fundamentais. Não é só o setor educacional, não. Vamos olhar para a realidade também. Vamos só ficar com a teoria, senão a gente perde a capacidade de compreensão da realidade, que não é bonita. É misturado e montando em coisas heterodoxas. A teoria é instrumento para compreensão na realidade. Eu acho que isso tem que ser, temos que utilizar dessa maneira a teoria. A questão do golpe dentro do golpe, pode ser, é uma estratégia dele, está desenhada institucionalmente, é um risco grave, qualquer especulação não é segura, manter o Temer é muito frágil, uma operação de marginalizar um setor do PMDB em função de outro, também é de risco, não dá para pensar muito bem. Nossa linha é luta por eleição direta, porque é uma maneira não só de resgatar o direito do povo eleger os seus governantes, como denunciar reiteradamente a falta de legitimidade desse governo que está aí. Não, a reforma política certamente foi um tema que foi deixado de lado. Eu acho que no final do seu mandato o Lula começou a valorizar muito a questão de comunicação. Houve um seminário geral, se elaborou um projeto, depois do governo da Dilma que se abandonou o tema da democratização como um tema central. Agora, a reforma do sistema político não foi levada a sério suficientemente. E é necessário, indispensável hoje, fazer a reforma dos partidos. Os partidos vão ter que, vai ter que haver um patamar mínimo para os partidos terem os direitos que têm. Não pode, para preservar o pluralismo de alguns partidos de esquerda, permitir que existam 35 partidos. e negociem, comerciam com... Os partidos pequenos vão ter que se associar, fazer federações para ter o patamar de necessidades básicas. Não é possível deixar absolutamente aberto esse sistema. Não é a única questão, mas certamente é uma questão que hoje em dia se abre partidos para negociar simplesmente, para fazer negócios. Eu acho que a questão do partido e do movimento... Eu acho que a questão principal não é relação ao partido... Hoje é muito saudável a relação ao partido e aos movimentos. O partido não deve ter 1 milhão e 500 mil pessoas. Os movimentos sociais é que devem organizar o conjunto da massa. Hoje as relações são muito boas, muito saudáveis. A relação mais difícil entre governo e partidos e movimentos sociais. Quer dizer, quando a esquerda está no governo, como é que ela... Como é que os movimentos sociais se relacionam ao governo e o governo com os movimentos sociais? As posições do PT foram, em geral, muito corretas. O governo é que cometeu o erro de não assimilar essas posições, muitas vezes. São erros... Se fala o PT, mas, na verdade, foi o governo do PT, mas as posições do PT com o partido, em geral, foram posições, em geral, corretas. Eu acho que não dá para falar. Eu acho que a Dilma cometeu erros e ajudou a criar um clima de que o problema principal do país era cortar recursos do Estado. Então, isso ajudou a criar um clima e depois favoreceu. Mas, hoje, não há nenhum consenso a favor do ajuste. Isso não favoreceu nada. Ao contrário, é um rechaço, uma rejeição popular generalizada ao ajuste, até porque ela não tem nenhuma dimensão popular, nenhuma agenda positiva. Eu acho que esse é um elemento de fragilidade atual do governo. Eu acho que é preferível o jovem defendendo o Bolsonaro, dar para discutir com ele, do que jovens absolutamente alienados. Não é que eu goste que ele defenda o Bolsonaro. Pelo menos eles chegam à política e vão discutir, vão debater. O pior é o cara absolutamente alienado, não tem nada a ver com política, política não interessa, vai fazer outra coisa, etc., etc., aí o distancia é da realidade concreta. É triste ver jovem defendendo o Bolsonaro, mas talvez jamais triste jovem diante de um país que está em um dilema do futuro para eles, ver jovens que não estão nem interessados nas coisas que estão aí. É preferível debater com eles, polemizar com eles, tudo mais. É duro. Eu sei, eu fui a várias escolas do Paraná, é duro ver setores jovens de direita, mas não são majoritários. Não são majoritários. Eu acho que a questão da formação política é fundamental, foi abandonada, é essencial, mas uma formação política vinculada à prática. O melhor exemplo de formação política que a gente tem é a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST. É uma formação teórica ligada a uma prática social e política concreta. Então, não é uma coisa teórica, especulativa, acho que é o modelo mais avançado que a gente tem. Eu não acho que os sindicatos estão fragilizados porque a dinâmica geral é de fragmentação do trabalho. A maioria esmagadora dos trabalhadores hoje tendem a estar no setor terceirizado, setores informais. Em geral, em escala mundial, tem havido isso. O setor formal, propriamente, é cada vez mais minoritário, relativamente. É difícil o sindicato organizar quem não está na relação salarial tradicional. mas, neste momento, é o momento dos sindicatos se fortalecerem. As pessoas vão perceber que vão perdendo direitos se não lutarem, se não se organizarem. Então, acho que é um momento importante de aumento da sindicalização. Eu acho que eram essas questões. Eu acho que, no Brasil e na América Latina, a alternativa a esses governos, Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correia, Frente Amplio, Lula, esteve sempre à direita. A outra esquerda não construiu nada, absolutamente nada. É palavróio, está a radicalização verbal, mas não apareceu nenhuma... Infelizmente, infelizmente, a alternativa está à direita, não à esquerda. Quando esses governos se encontram, é a direita que se fortalece. Então, ainda, o mais avançado é o kirchnerismo na Argentina, é o PT no Brasil, é o chavismo na Venezuela, é o Evo Morales e o MAS na Bolívia, é a Aliança País, Rafael Correia. Eu acho que são os setores mais avançados. É daí que pode sair a superação dessa crise. É isso que eu tinha a falar. Bom, professora Ilse, com as suas considerações finais a respeito das questões. Bem, eu acho que uma das questões importantes para a gente poder fazer a intervenção na realidade é conhecer a realidade. Então, a minha primeira questão é para o Zé Inácio. Eu estou aqui com uma matéria do Congresso em Foco que mostra que o PT perdeu. O PT perdeu 60% do número de prefeituras. Perdeu 94% do número de municípios com mais de 60 mil eleitores. O PT perdeu 85% da população governada. O PT perdeu 68% do total de votos recebidos. Então, o PT perdeu. A esquerda também perdeu ao resto. Por quê? Porque, se também for observar os votos do PCdoB, também perdeu. O PSOL ganhou pouco. Então, a gente precisa compreender que a esquerda, nesse momento, perdeu. E avaliar por que perdeu. É claro que as condições do aumento do conservadorismo na sociedade brasileira tem uma série de elementos que tem, por exemplo, desde a década de 80 que nós vivemos sobre uma ideologia neoliberal do empreendedorismo, as igrejas neopentecostais fundamentalistas realimentam essa ideologia. As universidades realimentam essa ideologia. A escola realimenta essa ideologia. E os grandes meios de comunicação realimentam essa ideologia. Não é à toa que o projeto Escola Sem Partido, embora é um absurdo que a gente possa falar, mas tem o seu apelo, tem penetração também nas escolas e nas universidades. Então, precisamos saber que a nossa sociedade se tornou mais conservadora. É muito importante conhecer a realidade. E para conhecer a realidade, nós precisamos de uma teoria que entenda a realidade. Ninguém conhece a realidade a partir do nada. Temos que ter que saber qual é a teoria que nos orienta a conhecer essa realidade. Daí, porque eu trouxe as citações aqui, porque é essa teoria que me orienta a estudar e analisar essa realidade. A outra questão é em relação à unidade das esquerdas. É claro, como o próprio professor Sader falou, precisamos saber que, além de ter um candidato que possa trazer a unidade da esquerda, é preciso, antes de tudo, ter um projeto. Precisamos saber o que nós vamos fazer com a dívida pública. Precisamos saber qual é a nossa proposta para a reforma agrária. Qual vai ser realmente a nossa proposta para a previdência social? Se nós vamos manter a concepção de que saúde e educação não são atividades exclusivas do Estado. São eixos orientadores de qualquer projeto. E isso não é unidade dentro das esquerdas. Então, precisamos construir essa unidade através de um projeto. Em relação às mobilizações, é claro que, nesse período todo, nós tivemos a grande novidade que foi a presença da juventude. E isso é muito bom, porque, em 2013, quando essa juventude, uma pára da juventude foi para as ruas, estava claramente dividida a juventude que apoiava as teses da direita e a juventude que apoiava as teses da esquerda. E, naquele momento, quem capitalizou esse movimento foi a direita. E, no momento que você tem as ocupações das escolas e a reorganização desse movimento, é importante porque, novamente, a parte da juventude alinhada à esquerda, ela volta novamente a ser militante. Mas ainda é muito pequeno. do mesmo jeito com o movimento das mulheres. E, se formos observar, o dia 13 e o dia 29, quem estava em Brasília e que apanhou da polícia foi, essencialmente, o setor educacional. Precisamos dos sindicatos, dos setores estratégicos da economia. Sem esse setor estratégico da economia, nós não temos condições de impor alguma derrota em 2017. Porque só está começando. 2017, também, precisamos ter um ano de crescimento das mobilizações. até agora, não conseguimos construir a greve geral, porque também é outra coisa que concordo. Neste momento, não é uma categoria, é a classe trabalhadora. Ou a classe trabalhadora realmente constrói essa greve geral, tanto no ponto de vista do movimento sindical, quanto também no ponto de vista dos movimentos sociais, ou não vamos impor nenhuma derrota a esse projeto de governo. e é assim que a gente consegue. Porque somente direta já é uma ótima bandeira, mas não é suficiente. Direta já e vamos colocar o quê? Que projetos nós vamos estar ancorados para dizer direta já? Então, é isso que eu acho que tem falta. É isso que eu acho que a gente precisa avaliar. Saber dos nossos limites, saber dos nossos problemas e conhecer o Brasil que nós temos hoje, a juventude que nós temos hoje. Assim, podemos intervir realmente com alguma qualidade. E, novamente, agradecer esse momento para falar com os colegas que são tão importantes nessa luta. Afinal de contas, desistir jamais. Obrigada. 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 Nós vamos propor agora aqui uma pequena alteração, que é o seguinte, nós temos um lanche, como o lanche estava previsto para as 18h30, nós vamos rapidamente, até para podermos levantar enquanto vamos compor a segunda mesa, então, nós vamos para um lanche, aqueles que quiserem apreciar e adquirir o livro Brasil que queremos, e o professor Emissada também fará o lançamento ao iniciar a segunda mesa. Nós vamos aí para uns 10 a 15 minutos de lanche. Obrigada, obrigada, professora Ilse, já teve aqui conosco o professor Francisco Gonçalves, e o professor Emissada continuará conosco na próxima mesa. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.